Está gravando. Então vamos começar, vou apresentar de novo, hoje é dia 5 de agosto de 2020, a gente está com a presença do professor Francisco Santiago, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui no âmbito do curso do Departamento de História da UF, em parceria com o Laboratório de História Oral e Imagem, e a gente pode incluir também o GT de Cultura Visual da Ampú, recebendo o Francisco Santiago para discutir uma das suas mais recentes produções historiográficas, e eu passo a palavra ao Santiago, e pedindo as pessoas para deixarem o microfone fechado, para a gente não ter muito ruído. Santiago, você tem quanto tempo você quiser para falar, depois a gente, eu tenho umas perguntas provocadoras para você, na verdade eu me limitei a três perguntas provocadoras, e aí a gente abre o debate para o pessoal, tá bom? Obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Ana, a oportunidade de estar conversando com todos vocês hoje, é sempre bom estar perto de colegas tão distantes ainda, nesse momento está todo mundo igualmente distante, porque está todo mundo igualmente próximo, né, no meio da pandemia, né, é uma oportunidade de reencontrar amigos queridos, né, Ana, você pode ter a ingerência que você quiser, não tem problema nenhum para a minha pessoa, né, rever o Charles e a Yara, né, o Marcos, os dois Marcos, na verdade, eu chamei também alguns alunos para participarem, conheci alguns colegas que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas com os quais eu já troquei algumas mensagens e algumas, e trocamos mesmo ideias, né, então eu fico feliz com o convite, fico muito feliz com a oportunidade de discutir esses dois textos, ainda mais porque eu penso que eles são textos muito duros, né, porque eles são textos muito carregados, teoricamente, de uma bibliografia, que eu tomei a decisão achando que era pertinente colocar todo aquele material, inclusive pensando mesmo numa espécie de, bem, o que a gente faz, para onde é que a gente vai, né, e achei que seria interessante fazer toda essa documentação. Então, o texto, ele é um pouco, ele é duro, ele é, não, eu não sou historiador da historiografia, ele foi escrito durante o pós-doutorado, começou a ser escrito durante o pós-doutorado, foi concluído depois, né, mas eu meio que ocupei essa posição, ou essa própria posição de historiador da historiografia pensando a partir das imagens, né, como a Ana inverteu a posição dos textos, né, dos dois textos, o virado visual, a virada e a imagem vêm antes, mas o dimensões vêm depois, mas no final das contas, todos eles foram produzidos, os dois, os dois textos foram imaginados para serem produzidos juntos, e aí eu explico porquê. O texto que a gente está discutindo hoje era o objetivo, né, o objetivo, na verdade, eu tinha imaginado, tinha apontado um pequeno projeto em quatro partes, essas quatro partes eram uma demanda minha, eu queria organizar algumas ideias e eu tinha que escrever para poder organizar, e o objetivo era o final, era organizar historiograficamente, pensando o que a gente faz como historiadores quando a gente trabalha com imagens. Para mim, essa é a minha chave de teoria da história, de história da historiografia, a gente pergunta sobre o que fazemos e refletimos sobre o que fazemos, né, então, só que para conseguir concluir o começo, na verdade, esse dimensões, ele é o esboço inicial, só que quando eu fui construindo, eu percebi que eu precisava resolver mais coisas do que eu imaginava, então eu tive que reorganizar tudo, e por falta de tempo, porque essa pesquisa historiográfica e teórica, ela é muito pesada, e eu estava no pós-doutorado, eu gostava, na verdade, dos documentos, eu queria voltar para os filmes e para as revistas de época e por aí vai, né, eu pensei, bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou adiar o dois e o três do meio, né, vou incorporar o material nesses dimensões, e o que eu preciso resolver antes vai virar a virada visual. Só que aconteceu que eu achei que dava para, teve um momento que eu achei que dava para juntar, mantendo tudo separado. Ficou uma coisa meio Star Wars, no final das contas, né, os filmes de depois vêm antes, né, e os de depois se tornam o passado em algum momento. Então, esse texto, ele, na verdade, também surge para uma certa tentativa de não só organizar algumas coisas, mas também meio que criar algum contraponto a alguns efeitos dos materiais de manual didático que circulam entre nós, né, como, por exemplo, esses muitos textos de o que é história cultural, história cultural, testemunho ocular do Peter Burke, por aí vai, que são textos que acabam ocupando entre nós uma função meio epistemológica, eles definem o que a gente faz com imagens. E eu, pessoalmente, tenho uma queixa deles, todos eles me parecem que ficam muito numa seara excessivamente metodológica, não porque isso não seja importante, mas porque, às vezes, a gente esquece de refletir qual é a nossa potência para além disso, ou junto disso, né. Então, a ideia era pensar sobre cultura visual e sobre virada visual de uma perspectiva da historiografia. Quando eu estava montando o material, juntando a bibliografia, principalmente a partir da matriz italiana, eu fiquei muito chocado porque eu descobri, assim, na alteridade, assim como eu me descobri nordestino quando eu fui fazer o mestrado na Unicam, eu me descobri periférico no nível que eu não esperava, quando eu estava fazendo o pós-doutorado na Itália. Então, aí eu percebi, na verdade, como essa reflexão sobre teoria visual, ela tem uma certa, tem uma certa mesmo geopolítica, uma certa cartografia que desloca aí a noção de centro e periferia, né. Então, por isso que os dois textos, em alguma medida, estão marcados por alguns, alguns observações nesse sentido, nesse sentido de situar o que é a produção do conhecimento sobre imagens no Brasil. E aí me deu, assim, quando eu termino ter esse Dimensões da Virada Visual, eu penso assim, nossa, continuamos precisando de uma história de estudo das imagens no Brasil, né. Continuamos, isso continua sendo uma demanda, né. Quer dizer, a gente tem que, faltam estudos historiográficos sobre estudos de imagem e, na verdade, como eu gosto de estudar imagem, eu não vou me ocupar muito disso no decorrer da carreira, só em alguns momentos. Acho que isso tem que ser uma coisa para outras pessoas nesse sentido, né. Então, embora a definição do que é a Virada Visual e das principais implicações dela estejam lá naquele texto, A Virada e a Imagem, esse texto teve que enfrentar algumas coisas novas, né, que eu não enfrento no texto do Anás do Museu Paulista. Uma delas é a discussão da anacronia do José Dilberman, né, que é uma coisa que eu tive que fazer, uma vistoria muito relâmpago nesse texto, mas que acabou se tornando muito famoso entre nós nos últimos anos, pela discussão da heterocronia, das várias, da composição do tempo via imagem, uma vez que o Jorge Dilberman se tornou entre nós um pouco um tradutor da tradição do Instituto Varbo e por aí vai. O que a mim me soa muito mal, né, porque eu acho que ele é um autor mal resenhado entre nós, mal compreendido entre nós e isso tem uma série de implicações que a gente pode debater mais tarde, se for o caso, né. Inclusive porque eu também estou um pouquinho, um pouquinho enjoado de ter que ler pessoalmente. Então, o texto, porém, faz uma espécie de organização a partir de três grandes matrizes teóricas, né, uma matriz alemã, uma matriz americana e uma matriz francesa, entendendo que como construído nessa geopolítica da produção do conhecimento sobre imagens no Brasil, a gente, de alguma forma, dialoga e fazemos uma relação com essas matrizes, né. Por que que eu começo o texto, na verdade, pelas matrizes que definem o que eu chamo lá de virada visual? Porque ali eles me permitem organizar conceitualmente algumas questões, né. Essa é a questão, né. A virada visual emerge fora da historiografia como conceito e como proposta, embora eu ache a minha tese pessoal é que ela já está sendo vivenciada historiograficamente, quer dizer, os fazeres dos historiadores no Brasil, inclusive na época que sai o texto do O Piano, por exemplo, já estava caminhando como virada visual, já estava funcionando pensando a alteridade das imagens, estava pensando como é que a imagem altera e desloca o próprio conhecimento histórico. A minha avaliação é que aquela época, por volta de 2004, 2005, aquele intervalo que vai, na verdade, de 2002 a 2008, que são a publicação dos primeiros textos do O Piano e dos textos do Paulo Kinaus, a gente já está construindo uma outra consciência de um certo fazer que já circulava. E circulava onde? Circulava na forma dos cursos, das aulas e das pesquisas sendo realizadas. E talvez eu não tenha realçado isso o suficiente, né. O que o Piano traz, de certa forma, para mim, e é por isso que o texto remete a ele em vários momentos, ele traz uma certa reinvenção da discussão sobre o que é a história e imagem do Brasil. O que eu quero dizer aqui com reinvenção? A gente tem uma nova chave historiográfica, uma nova chave heurística, que eu acho que uma coisa legal dessa época é que emerge em textos onde as pessoas estão dizendo, bem, tratar com imagens não é apenas uma questão de método de como tratar com imagens, porque a gente já passou daquele momento onde a gente tinha que discutir que imagem é fonte histórica. E eu lembro como era justificar a imagem como fonte histórica nos anos 90, era um suplício, porque a gente tinha que responder para tudo. Quer dizer, se havia uma pesquisa sobre oscilação de preços no Brasil do século XIX, ela não precisava falar da cultura visual do século XIX. Mas se você vai falar de cultura visual do século XIX, você tem que falar sobre a composição e o mercado no século XIX. Quer dizer, esses dois pesos e duas medidas, que são um tanto irritantes. Mas eu acho que nesse momento, então, já há uma superação. O texto do Piano, ele funciona, aquele Fontes Visuais, História Visual e Cultura Visual, que sai na Revista Brasileira de História. Ela funciona como uma espécie de reinvenção, e ele tem uma pegada heurística. Aquela metáfora dele da plataforma de observação é uma pegada heurística. Ele está dizendo, agora não se trata simplesmente de dizer como eu trabalho com isso como fonte. Agora se trata como uma forma de perguntar para a experiência histórica e perguntar também ao discurso histórico. Eu acho que essa é a grande sacada daquilo. Obviamente, isso implica algumas coisas. O meu texto é um tanto silencioso, sobre várias tradições de estudos de imagem no Brasil, e aqui eu quero relembrar a questão da história da arte, história do patrimônio, os estudos de fotografia e do cinema, que eu não cito. E que é outra seara de estudos que a gente também pode e também devemos investigar. Inclusive, eu recebi um puxão de orelha de um historiador da arte por conta disso. Quando o texto saiu, ele me mandou mensagem reclamando. Ele disse, olha, tal coisa não está lá. Eu, beleza, não está mesmo, não. Porque não teve como estar nesse caso, mas porque precisam ser investigados. Agora, esse texto parte de algumas premissas. Eu elenquei, elas estão implícitas no texto e eu vou colocar para vocês. A primeira é que existem disputas entre lugares disciplinares consolidados sobre o que a gente estuda imagem, sobre quem estuda imagem no Brasil. Eu tento organizar isso a partir de duas categorias. Aquela de historiografia geral, ou historiografia tudo curto, historiografia da sociedade, que estuda imagens para compreender a sociedade, e as historiografias axiológicas, as histórias axiológicas, história da arte, história da literatura. E entre nós surgiu muito, por lugar de formação, pelo nosso lugar social como historiadores formados nas academias, surge uma certa desvalorização inicial das histórias axiológicas. E aqui eu falo especificamente a partir do lugar de historiador que começou a lidar com o cinema. Quando eu começo, eu começo lendo o Marco Ferro. E o Marco Ferro diz, eu não faço história do cinema. Só que a história do cinema que era contemporânea ao Ferro já era muito boa, mas ele decide que ele não faz história do cinema. Já era uma história muito bem documentada, mas ele decide que ele não faz semiologia, ele não faz história do cinema. Então, por quê? Há uma certa ilusão de que essas histórias da arte, das imagens, da fotografia, do cinema e por aí vai, são histórias que lidam com o objeto pelo objeto, que lidam com o objeto para falar das grandes obras, que lidam do objeto para falar dos grandes artistas. E todas essas tradições historiográficas já foram muito amplas, já eram muito amplas e muito refinadas. Esse texto, portanto, também traz parte de uma segunda premissa, que ele entende que as imagens sempre participaram da história, da construção do passado e da própria historiografia. Agora, isso, quando eu coloco como premissa, é porque, na verdade, isso já está em estudos. A premissa é porque já tem uma bibliografia, não sou eu que estou dizendo, que no século XIX, os historiadores já escreviam a partir de uma dada cultura visual. Já tem pesquisas sobre cultura visual que mostram isso. Tem trabalhos de historiografia que demonstram, como, por exemplo, na obra de Leopold von Hanck, para escrever o que ele escrevia e dizer que a história vai atrás do que ela foi, fala do que foi, do que aconteceu. Ele, na verdade, tem um grande painel de cultura visual que já circulava na época. E esse painel, esse conjunto de tecnologias visuais, já está presente na própria elaboração do discurso histórico no século XIX. Então, eu entendo que, primeiro, as imagens participaram sempre da história, elas ajudaram a construir o acesso ao passado, e elas também permitem o acesso ao passado na forma de pesquisa histórica, e elas estão também compondo o próprio fazer historiográfico. Nesse sentido, o meu texto parte de uma certa, como é que eu vou dizer isso, de uma certa falta na história da historiografia, que sempre me pareceu muito iconofóbica, quer dizer, não gosto de lidar com as imagens no discurso histórico, e que tende a pensar a imagem apenas como objeto. E isso é importante da gente pensar. Por quê? Porque, no final das contas, quando as imagens voltam para o discurso histórico, porque a minha impressão é que elas saem no século XIX, com essa história metódica, e elas voltam no século XX, a partir de outras chaves. Isso a gente pode conversar depois. Mas, quando elas voltam, elas voltam como objeto do conhecimento, né? Elas voltam como um objeto para elaborar discurso histórico. Então, a gente pode ver isso, tanto nas obras do Kantorowicz, lá com aqueles dois corpos do rei, pode ver isso nas obras do Pierre Harrier, quando ele... Felipe Harrier, né? O Felipe Harrier, quando ele fala da morte, do Michel Vovelli, e por aí vai. São historiadores que pensam a imagem como fonte, como objeto no sentido amplo do termo. O que eu estou designando um objeto aqui? Como aquele conjunto de material histórico que, funcionando como fonte, permite reconstruir determinadas realidades históricas. Só que isso, essa questão das imagens como objetos, elas já eram objetos, e já eram também, vamos colocar assim, sujeitos de outras tradições historiográficas. Acho legal a gente, quando a gente lê o Peter Buck, por exemplo, ou a Sandra Pesavento, aí eles dizem assim, mas tem os precursores de história e imagem, vamos lá no Abibabo, vamos lá no Erwin Panowski, aí eu vejo aquilo e eu penso, minha gente, aí a gente fica inventando os precursores, né? Para dizer que, na verdade, algumas pessoas já faziam o que a gente fazia. Não, frequentemente eles faziam melhor do que se fazia. À época, os historiadores. Só que, como fazem parte dessas histórias axiológicas, existe um segundo olhar para eles, que é um olhar, a meu ver, muito problemático. A quinta premissa, nesse sentido, é que eu parti do pressuposto que transformar imagens em objetos no Brasil desenvolveu uma outra perspectiva. O que eu quero dizer com isso? E aí eu elenco, tem um momento do texto que eu elenco várias perguntas que apontam para várias pesquisas de várias pessoas, né? A Ana Maria, a Yara, a Cristina Meneghello, o Boris Kossó, e aí eu poderia estender esses nomes, o Robert Slanes, poderia estender esses nomes bastante, mas aonde, literalmente, partindo de uma questão muito básica, que é transformar uma imagem em fonte histórica e desenvolver uma metodologia, no final das contas, no refinamento que foi construído mesmo, em cima da produção de conhecimento, você vai saltando de lugar. E aí, essas perspectivas, elas vão se tornando cada vez mais interdisciplinares, cada vez mais multimidiáticas, e elas se tornaram também cada vez mais conscientes do impacto que a imagem tem na elaboração do saber sobre o passado. Acho que foi a Ana que uma vez me colocou isso, quer dizer, a gente trabalha com a ideia de que imagem é conhecimento. Quando a gente chega nessa chave, que é a chave que o Piano escreve em 2004, imagem é conhecimento, a gente descobre que ela compõe o conhecimento histórico na mesma medida em que permite ter acesso, ser um instrumento para compor um certo quadro histórico sobre o passado. Então, quando o texto do, retomando, quando o texto do Piano chega, ele me parece, isso é um ponto de discussão, isso é uma hipótese, uma premissa, como eu coloco, é um registro escrito de um deslocamento que já acontecia e que já circulava na forma de cursos, na forma de pesquisas e de aulas. Eu, no caso, estou me referindo aos textos Fontes Visuais, História Visual, Cultura Visual, que sai na Revista Brasileira de História, acho que em 2004, 2005, por ali. Então, é interessante que a gente pense, porque aquele texto tem uma pegada muito perversa, digamos assim, né? Ele faz, perversa no sentido bom do termo. Ele, primeiro, ele desloca da metodologia priorística, ele diz, tem uma forma de perguntar diferente, e ele faz uma coisa que é absolutamente maligna, porque ele é completamente anti-imanentista, né? É anti-imanência, quer dizer, as imagens não têm sentido sozinhas, elas só têm sentido quando postas em relação. Quando postas em relação a partir de um funcionamento onde existem sujeitos, e esses sujeitos, frequentemente, se relacionam e se constroem junto com essas imagens. Quando ele coloca a coisa desta forma, ele, literalmente, dá um certo nó numa certa tradição de pensar o conhecimento, né? Que é uma forma de... A gente pode condensar isso na forma de imagem e conhecimento. Imagem é conhecimento. Imagem é conhecer. Desenhar, fotografar, filmar, planejar, montar maquetes, portar-se corporal, vestir-se, são formas de produzir relações humanas que se constituem a partir de matrizes visuais, né? Constituem matrizes visuais. Então, ali, ele sai um pouco dessa seara da ideia de que as imagens são imanentes, que analisar a materialidade da imagem é pensá-la a partir do que sai dela, e muito mais da forma como nós nos relacionamos com ela, né? E esse é um aspecto importante daquele texto, por isso que eu digo que ele é uma espécie de reinvenção, né? Ele meio que organiza, ajuda a gente a organizar uma série de discursos. Principalmente pensando do lado daqui, dos cursos de história, dos cursos auto-intitulados, cursos de graduação em história, e dos programas de pós-graduação em história. E ele define ali naquele texto que existe a virada visual, que existe uma grande fortuna teórica, e que elenca uma bibliografia que é importante, e que no Brasil vai se desenvolver cada vez mais, né? O que eu acho, aquele texto não define bem o que é virada visual, né? Aliás, ele não define mesmo, ele não define o que é virada visual, ele não organiza esse tom, porque, infelizmente, esses textos, e aí eu coloco uma genealogia entre o meu texto, o texto do piano passando pelos do Paulo, pelos da Ana, pelos do Charles, pelos da Yara também, aonde, literalmente, a gente não pode até agora parar para fazer uma reflexão mais acabada e mais ampla, porque isso demanda trabalho, né? É difícil. Como eu disse, escrever historiografia. E história da historiografia, mesmo a partir do nosso métier, e organizar a reflexão teórica demanda muito tempo e esforço. Para mim, os dois textos que eu escrevi foram muito... O primeiro texto talvez tenha sido mais bem acabado, mas eles são textos que dão muito trabalho, né? E nos afastam, no final das contas, de alguns corpos documentais que a mim deixam feliz de trabalhar pessoalmente. Dito isso, né? Dessas mudanças que o texto do piano traz, eu senti a necessidade, então, de entender o que é virada visual, né? E entender o que significa pensar a virada visual a partir da historiografia. Por isso que eu defino a virada visual como uma metáfora absoluta, né? Entendendo aqui virada a partir daquela base copernicana, né? A ideia de revolução, que é uma metáfora que tem sido recorrente nos estudos e nas humanidades ocidentais, desde a Renascença, e que permite... que funciona como uma espécie de zona de pensamento, uma matriz. Quando a gente pensa a partir dessa matriz, a gente começa a organizar uma série de coisas. Quando eu penso que a imagem, ela é diversa do texto, mas ela está em relação com ele, eu permito entender que, a partir daqui, essa realidade, a realidade que nós construímos socialmente, ela se constitui a partir de imagens. Então, a virada visual é a possibilidade de eu aceitar a alteridade das imagens, né? E a partir dela começar a pensar o que isso significa socialmente e historicamente. O que significa, no final das contas, eu entender que, a partir de uma plataforma de observação, uma perspectiva, né? Onde a imagem compõe um real, qual é o real que sai disso, né? E qual é o real que eu posso produzir como historiador? E aqui eu gostaria de extrapolar, né? Não é simplesmente o real que eu produzo como historiador quando faço pesquisa e escrevo meu artigo. É o real que eu produzo como historiador quando eu trabalho no acervo, quando eu trabalho com os monumentos, quando eu trabalho nas mídias, quando eu faço assessoria histórica, quando eu faço isso que, hoje em dia, a gente está chamando de história pública, né? E também quando eu faço na sala de aula. Quer dizer, no final das contas, é uma grade de possibilidade de pensar aí. E, nesse sentido, a minha impressão é que, bem, a virada visual não incide só na construção de objetos e metodologias, ela incide no fazer. E aqui eu estou partindo do pressuposto que a história, como forma de conhecimento disciplinar, ela tem quatro elementos principais. Ela tem a fonte, né? Nós trabalhamos sempre com fontes, nós trabalhamos com tempo para gerar historicidade por meio de narrativas, né? Então, esses quatro elementos, porém, são atravessados por um quinto, né? Que é o método histórico, que alinha essas coisas para produzir, para a gente produzir conhecimento histórico. E eu acho que a gente faz isso tanto quando a gente escreve o texto histórico, a partir dos documentos, quanto quando a gente vai para a sala de aula, quanto quando a gente faz assessoria para a mídia, né? A questão é que cada um deles tem uma negociação específica, né? Implica em alguns tipos de negociação específica. Então, esse texto, ele começa a partir dessa premissa, né? Que quando eu tomo a imagem como conhecimento, ela altera também os elementos do fazer histórico, né? Em várias possibilidades de fazer histórico. Então, para desenvolver a premissa da especificidade da imagem esse conhecimento, é aí que eu uso as bases da discussão lá da ciência das imagens, via os estudos alemães, do Gutfried Boehm, né? Mas dá para sentir os ecos do Hans Belten no texto, né? Eu uso também as ideias dos estudos dos Visual Studies, lá do Mitchell e companhia, na verdade, que é toda uma bibliografia americana, cada qual com a sua matriz diferenciada. E eu uso também da teoria das imagens francesas, do qual entre nós se organiza, hoje em dia, isso é importante dizer, hoje em dia, a partir da penetração dos estudos de Jorge de Rubemão, mas que tem uma história muito peculiar, do qual o Rubemão é apenas um episódio, né? Então, a partir dali, eu defino quais são as modalidades de virada, né? Quais são as matrizes conceituais que a gente começa a lidar no Brasil, começa a organizar, começa a importar, começa a apropriar e começa a transformar e jogar noutra direção, a dar novas impressões, inclusive, que não eram previstas lá no... nos seus lugares de emergência. Então, eu estou trabalhando com a ideia que a virada visual, ela funciona como uma espécie de paradigma, né? Uma forma de problematizar, de dizer e de fazer história, né? E, em si, sobre determinados aspectos, não me parece que eu trago qualquer novidade, né? O objetivo do texto não é trazer novidades sobre isso, né? Mas, assim, começar a aceitar algumas coisas, né? Primeiro, por exemplo, que qualquer historiador, nos últimos 20 anos, trabalha com cinema, com fotografia, com patrimônio, com monumento, com exposição, né? Para citar só esses elementos, só esses elementos, ou com imprensa, né? Foto de jornalismo, e uma série de outras coisas. Qualquer historiador sabe efetivamente e já aprendeu como a cultura visual constrói o mundo histórico. Daí, você fazer o salto que a historiografia também constrói o mundo histórico a partir de imagens, é meio lógico para a gente, mas não é lógico na história da historiografia, e não é lógico na reflexão da teoria da história. Essa é a questão. Por isso que o texto tem essa pegada de história da historiografia em alguma medida, né? Apenas nos anos recentes é que os estudiosos da teoria da história têm começado a se voltar para isso, né? Continuam, principalmente no Brasil, ainda enfeitiçados pela virada linguística, do qual a virada visual de alguma forma é uma reação, a qual a virada visual é de alguma forma a reação. Você tem um ou outro, como o Frank Anker Smith, por exemplo, que pesquisa esse tipo de coisa. A história da historiografia tem demonstrado muitas pesquisas desde os anos 2000 para cá, né? Eu cito aqui apenas o Maurice Samuels com um texto muito bom sobre a espetacularização do passado, que fala justamente da composição do discurso histórico no século XIX. Mas ainda tem muito o que pensar e o que fazer sobre esse assunto. Mas, a rigor, a rigor, a rigor, os estudiosos de arte e museu já sabem desse tipo de coisa. Os estudiosos de fotografia e de cinema já sabem esse tipo de coisa, né? E eu acho que é interessante a gente começar também a encampar justamente para expandir os horizontes do historiador hoje em dia, né? O quanto o passado é constituído também a partir de imagens e pautar isso como uma discussão historiográfica em geral. Bem, como foi o procedimento do texto, né? O procedimento do texto foi eu organizo conceitualmente as ideias de cultura visual, de virada visual, e é importante dizer que eu não organizo cultura visual, tá? Por que isso é importante? Porque a história seria outra. O texto não é um texto sobre história e imagem, a história da história, da relação história-imagem na historiografia, porque senão ele seria outro texto. Por isso que ele é um texto sobre virada visual, né? Depois eu passo para refletir justamente sobre os debates de cultura visual e virada visual historiograficamente. É por isso que tem uma seção do texto onde eu seleciono três elementos fundamentais que a virada visual meio que permite ao historiador pensar, né? É o que eu chamo lá de iconicidade como chave antropológica e filosófica, mas também histórica. Quer dizer, a gente tem que pensar qual é o impacto da imagem na elaboração do conhecimento. Ao final da minha fala, se a Ana permitir, eu vou mostrar umas imagens para a gente tentar organizar minimamente essas ideias todas, né? Ela parte também da ideia da imagem como prática social e me parece que é aqui que nós historiadores propriamente funcionamos muito bem, né? É aqui que nós historiadores de fato estamos propondo um grande horizonte de trabalho porque a gente supera aquela tríade do Chartier, né? Aquela tríade existe a representação, existe a apropriação, existe a prática social. Especificamente na perspectiva de uma virada visual, elas estão absolutamente sobrepostas, né? A ponto de que a própria representação, ela é uma prática de significação, ela é uma prática cultural, né? A ponto de que, no final das contas, o filme terminado ou a fotografia que circula na imprensa são apenas um dos resultados da prática de representação fotográfica ou da prática de significação cinematográfica, né? Então, me parece que é um dos pontos centrais que a gente pode pensar sobre a virada visual, são a iconicidade, como uma chave importante, transformar, iconicidade é o quê, gente? É transformar em imagem, transformar em algo visível, articular o visível a partir de alguma espécie de material, né? E a problematização da relação entre presença e representação, que é uma coisa que tem crescido muito entre nós nos últimos anos, né? A partir de uma certa crítica da ideia de representação e de um acrescimento dessa ideia da presença do passado. A gente ouve muito isso de formas, assim, inesperadas, quando a gente pensa, por exemplo, nas discussões dos passados que não passam, né? É uma imagem que continua deixando o tempo pretérito entre nós, por exemplo. E não apenas uma imagem, é um material que deixa o tempo pretérito entre nós. Circula, portanto, uma ideia de presença junto com uma ideia de representar o passado, né? Que no texto eu chamo isso como uma busca para uma deítica, né? Uma dessas coisas complicadas dessa discussão de filosofia. Bem, a partir dali eu meio que aponto algumas das orientações maiores, dos guarda-chuvas, né? Eu não gosto daquela parte do texto, eu fiz porque eu precisava de alguma coisa para organizar, mas são os guarda-chuvas da arqueologia das imagens, da iconologia e da antropologia das imagens. Meio que servem para dizer mais ou menos por onde é que a gente trabalha, né? Quando a gente trabalha com todos esses elementos conjuntamente. Porque no final das contas, eu, da minha parte, pelo menos quando eu escrevi, o centro do texto é aquele momento final, né? Que é quando eu começo a refletir sobre o estatuto da fonte, sobre a constituição do tempo e da historicidade, né? Propriamente dita, e sobre a visualidade e a visibilidade do passado. Aquele momento é o momento em que eu tento organizar minimamente, para mim, algumas questões, né? Imaginando que eu estou organizando também para o campo, que eu estou criando isso na forma de diálogo, né? Por quê? Porque no caso da concepção de fonte, a gente está trabalhando aqui por uma superação do horizonte da prova, né? O que não significa que o elemento de documentação e de comprovação desaparece. Significa que ele está deslocado na produção do conhecimento. Que essa é uma dificuldade muito grande em estudos de imagem, dependendo da referência teórica, metodológica. Quando a gente vai no Didi-Huberman, por exemplo, se fala em sintoma. Quando a gente vai em fulano, quando a gente vai no Ginzbo, a gente fala em indício. Quando a gente fala com os historiadores que não trabalham com imagem, a única palavra que surge é documento, né? Quando a gente vai dependendo do interlocutor e do referencial, a coisa muda de figura. E o que eu coloco ali? Que no deslocamento do horizonte da prova, o que a gente sabe hoje em dia é que a imagem se desloca entre estatutos diferenciados, né? A minha ideia naquele caso é dizer que a imagem oscila entre diferentes estatutos, tanto por estratificação social, ou seja, onde estão os sujeitos que se relacionam com elas, né? Mas também elas circulam porque as pessoas usam, de mesmos estratos sociais, também usam as imagens de formas diversas, né? Eu acho que isso fica um pouco evidente nessa polêmica com a queda das estátuas, né? Nós, historiadores, ficamos brigando para dizer mas a estrada é monumento, mas ela é documento, mas ela é monumento. Eu acho assim, quando a gente percebe que os historiadores mesmo não sabem definir direito, não é porque está indefinido ou porque ninguém não entende os conceitos, é porque aquele objeto está oscilando entre diferentes estatutos. O mesmo objeto de memória funciona como um documento histórico e funciona como a presença do próprio passado racista entre nós, por isso, para alguns sujeitos ele tem que cair, para alguns sujeitos ele tem que se manter, né? Então, entre traço, resto, indício, ruína, marca, sintoma, assinatura, ou o que vocês quiserem chamar, no final das contas a gente entende que a gente precisa entender que a fonte, ela abriu, ela abriu para um conjunto de possibilidades, né? Não apenas de suportes, no sentido de que não é apenas fotografia, televisão, cinema, vídeo, YouTube, meme que se torna história, né? Não apenas nessa diversidade, mas também nessa diversidade ela abre o seu funcionamento como fonte. O segundo ponto é a discussão sobre o anacronismo e a temporalidade das imagens, né? Onde parece que algumas pessoas estão presas com a ideia presentista de que a gente vive o presente, as imagens nos imergem no presente, nos afogam no nosso presente. Então, quando a gente vai fazer a história a partir das imagens parece que a gente está falando só do nosso momento. Ou, nessa discussão anacrônica, toda vez que a gente faz a história do passado, a gente, no final das contas, está projetando elementos do passado no agora. e vice-versa. Ou então, e aqui é especificamente a crítica em cima da questão do Didi Uberman, uma crítica do historicismo, né? A história fala do que foi. A história fala do que aconteceu. Nós pesquisamos e construímos um conhecimento sobre o passado. Um passado que não nos faz parte que a gente tenta de alguma forma manter sob controle esse pecado original que é o anacronismo. Bem, a discussão contemporânea partindo aqui dos paradigmas da memória já pega todas essas ideias e embaralha. Mas não embaralha para misturar, simplesmente. Embaralha para recolocar os problemas. E dizer que as imagens de alguma forma, quando a gente pensa a partir dos paradigmas da memória, elas lidam tanto com um passado que sobrevive junto ao presente, com o qual o presente se conflagra, com o qual ele se bate. Ele também é ativado pelas experiências atuais. ele se torna, é possível criar passados, nesse caso. Ele é alterado pelo olhar dos sujeitos da atualidade. E quando isso acontece, a gente também altera a própria atualidade. A gente modifica a nossa relação com o nosso presente. A imagem se torna, portanto, uma possibilidade de sobreposição de tempos. E nessa sobreposição de tempos se alteram, portanto, passado, presente e futuro. tornando essa discussão de o anacronismo um tanto quanto ultrapassada, se você pensa que anacrônico é aquela pessoa que projeta o presente no passado. É outra coisa que é aceitar que sim, é anacrônico você achar que o Colston sobrevive entre nós como líder racista. Mas para alguns grupos é isso mesmo. Para alguns grupos o status é esse. Para alguns grupos ele está conosco. Para alguns grupos ele precisa cair. para outros não, mas para alguns grupos ele precisa. E a gente tem que observar a imagem nesse fluxo, nessa oscilação de temporalidades que se interpenetram. Por isso que é interessante, acho eu, naquele seu texto, Ana, quando você fala num historiador fazendo uma conjectura subjuntiva. E aí é legal pensar no subjuntivo como modo de conjugação verbal, porque ele lida com as categorias de possibilidades. e aceita que o conhecimento produzido por imagens às vezes é certeiro e às vezes é precário ao mesmo tempo. E que permite a gente ver a realidade de formas diferenciadas. Então, a discussão não é tanto sobre anacronia, a discussão é sobre heterocronia, a discussão é sobre multiplicidade de tempos de inconvivência. E essa é um pouco a discussão que tem sido feita por uma série de historiadores, o Peter Gaiman lá na Alemanha, o Didi Uberman na França, o Keith Mokse, acho que é assim que se fala, nos Estados Unidos, e vários de nós no Brasil. Vários de nós no Brasil estamos trabalhando com essas ideias. Finalmente, vem a parte final que é a questão da visualidade e visibilidade do passado, que me parece que é central. porque ela parte do pressuposto que a historiografia é uma forma de ver. A historiografia produz formas de ver e ela dialoga nisso que a gente pode chamar que o termo tem mudado. Antigamente, a gente falava cultura histórica sem problema. Hoje em dia, a gente tem que falar ou de culturas do passado, de culturas de história, ou da didática da história, ou de história pública, para poder organizar algumas formas de problematizar tudo isso. Mas, no final das contas, é a aceitação que o passado socialmente atuante entre nós, os tais usos do passado, eles precisam, ou não sei se eles precisam, mas certamente eles têm usado, de formas de visualização e de visibilização. Eles têm constituído formas visuais. Quer dizer, quando a gente pensa só nos lugares institucionais, como patrimônio, museu, arquivo, acervos e por aí vai, a gente já começa a situar como a historicidade foi elaborada socialmente com a comunicação e a migração de imagens. Quer dizer, é a ideia de que quando você entra no museu e você vê objetos em exposição e aquilo é uma imagem do histórico, se trata de uma produção de uma evidência que é realçada na sua visibilidade, por exemplo. Então, se trata, portanto, da gente aceitar que algumas instituições já existem há muitos anos trabalhando com a visibilidade e a visualização do passado e que pressupõe que o olhar é sempre socialmente compartilhado e que elas frequentemente fazem uma transformação que eu acho muito interessante, que elas transformam coisas que são originalmente não icônicas em coisas icônicas. O pente, que ele pode ter a sua beleza, mas ele é realçado pela sua visibilidade, por exemplo, quando ele está no museu. Ao mesmo tempo, transforma imagens que necessariamente não surgiram para serem sinais de passado ou em sinais de passado. transformam, portanto, imagens em evidências de uma realidade ausente, de uma realidade histórica ausente. Ou seja, no final das contas, esse ponto 3, ele se pergunta como é que as imagens participam do que é histórico, como é que elas se organizam a partir do que é constituindo o histórico. E isso como dado das imagens visuais, e aqui eu vou retomar a divisão do Mitchell entre imagem e imagem e picture, imagem como as suas várias formas migratórias do imaginário, mas também a picture como o objeto, material no qual a imagem se encarna temporariamente, entendendo que as imagens, elas constituem socialmente o histórico, tanto quando elas são na forma de objetos visuais, quanto nas formas não visuais, inclusive na historiografia. Ou seja, como conclusão, a gente chegaria à ideia de que uma historiografia, como eu já falei antes, ela também é uma forma de olhar, e ela se comunica e ela dialoga com as formas de olhar contemporâneas. Até quando você reprime os elementos visuais do discurso historiográfico, você, na verdade, está reagindo a imagens, na forma de repressão, porque a repressão é uma reação. Então, essa é uma ideia que é importante, e eu acho assim, e é o que me deixa mais interessado na reflexão do ponto 3, ela aponta que nós podemos extrapolar os nossos lugares mais comuns de atuação como historiadores. Tanto a sala de aula quanto a escrita de texto histórico. Eu acho que ela aponta para a possibilidade da gente pensar as várias constituições visuais do histórico a partir de múltiplas instituições, múltiplas mídias e múltiplas formas de atuação. Por isso que eu concluo esse texto meio que com aquele discurso assim, dizendo, a virada visual termina por encontrar os recursos da história pública. Entendendo o quê? entendendo fundamentalmente que se a gente hoje em dia está preocupado com imagens é porque a gente entendeu que o nosso mundo social na atualidade funciona historicamente a partir de imagens. Não por acaso no meio da pandemia de repente todos nós nos tornamos youtubers, todos nós nos tornamos, vivemos em lives, em aulas remotas, aí bem, beleza. Aí você quer me dizer que agora você está entrando nessa vibe e descobriu o mundo visual. Não, você sempre soube. Às vezes você não queria trabalhar com ele. não é? Então, eu concluo por aqui, eu queria só apresentar para vocês um conjunto de imagens, tá bom? Que eu acho que seria interessante da gente ver para pensar algumas das questões que eu trouxe para vocês. Ah, está aqui. Alguém pode me dizer se está compartilhando? Está abrindo. Está compartilhando, sim. Santiago, eu estou vendo. Está vendo? Compartilhou direitinho? Compartilhou. Beleza. Então, são apenas algumas figuras. Eu ia passar um trecho de filme, mas o trecho de filme eu posso citar. Eu trouxe apenas três... O trecho de filme seria do Valerian, né? O Valerian é um filme que ele coloca, que ele começa com uma troca de aperto de mão entre dois astronautas, um russo, um russo soviético e um americano que aconteceu em 1975. É uma história de ficção científica, uma história mirabolante, onde literalmente os personagens estão lá no mundo exterior, num planeta onde existem várias realidades simuladas para várias etnias e povos de diversos planetas. Mas o que me chama a atenção é que o filme ele começa contando uma história de integração. Como é a história de integração? Como é que ela começa? Ela começa literalmente a partir desse... desse aperto de mão que aconteceu nessa missão espacial entre a nave Soyuz e a nave Apolo. A Soyuz, no caso, é a russa e a Apolo é a americana, que de fato aconteceu em 1975 e que foi televisionada. Eles pegam um pequeno trecho, colocam esse aperto de mão no início do filme e aí o filme vai apresentando vários apertos de mão ficcional até chegar no primeiro encontro entre homens e alienígenas. E aí eu olhei aquilo quando eu assisti, porque Valerian é um filme muito chato, mas eu assisti aquilo, eu olhei e pensei, minha gente, na hora de compor o futuro mais absolutamente enlouquecido, o filme literalmente decide usar um indício de uma imagem televisiva, uma imagem, portanto, de arquivo, se vocês preferirem, para deslocar a forma de construir a própria expectativa de futuro, na forma de constituir o futuro. Se eu penso, portanto, a imagem como esse lugar onde o tempo pode fluir, pela montagem das relações entre elas, eu consigo entender várias possibilidades, como, por exemplo, essa foto muito famosa do Enrich Hoffman, que ele tira essa foto em 1914, em Munique, e essa foto depois vai ser republicada em 1932 pelo mesmo Hoffman, com um destaque em círculo, onde ele conseguiu encontrar a presença do Adolf Hitler nessa foto de 1914, e ele coloca em circulação a mesma foto em 1932, com um novo olhar. A pergunta que eu trago para vocês não é simplesmente como é possível que o documento sirva para pensar, como é possível que a foto seja transformada em fotografia, ou em documento, é mais interessante, é o imponderável do futuro desta foto, de 1914, cujo horizonte de expectativa a gente não imagina para onde vai, e, no entanto, ela está absolutamente aberta, e, no entanto, no futuro dela, ela se torna um instrumento para alcançar o passado. Ela se torna, portanto, uma forma de criar uma evidência visual do histórico. E você pode pensar em se criar a evidência visual do histórico naqueles vários elementos que eu elenco no final do texto, tanto na ideia de uma reflexão sobre a fonte histórica, de uma reflexão sobre o tempo histórico e a historicidade, e sobre a reflexão da própria visualização ou visibilização do passado. Isso, se a gente pensa apenas como um caso historiográfico ou um caso cinematográfico. Existem os casos que são interpenetráveis, como é o caso, por exemplo, dessa cena do Infiltrados na Clã do Spike Lee de 2018, onde os personagens mostram várias reproduções aumentadas das fotografias do linchamento do Jesse Washington em 15 de maio de 1916, em Uaco. É interessante que essas fotos foram recolhidas por uma pesquisa que foi financiada pela Associação Nacional para o Progresso dos Negros e que o William de Bois, que é um importantíssimo, um dos mais importantes pensadores da primeira metade do século XX nos Estados Unidos, faz questão de fazer circular na revista Crises, em julho de 2016, e que depois, porque foram recolhidas, documentadas, arquivadas, circuladas na forma de revista, voltam na forma de um filme. Eu gostaria também de fazer para essa imagem a mesma pergunta que eu fiz anteriormente, qual é o horizonte de expectativa das fotos do linchamento. Certamente, tanto na publicação da revista da Crises como no filme do Spike Lee, esses imponderáveis de tempos que circulam nas imagens são muito significativos, e especialmente no filme do Spike Lee, quando você conta que em um determinado momento os personagens mostram as fotos, as fotos são exibidas por uma câmera que se move num leve traveling na cena em que esse depoimento é feito, no caso do filme, e o próprio filme conclui especificamente naquilo, ilustrando um pouco aquilo que a Ana Maria chama de atitude historiadora, ele conclui com cenas dos atropelamentos em Charlottesville, naquela época do protesto que teve na cidade por conta das estátuas dos confederados. Bem, eu vou encerrar a apresentação. Então, a ideia, no final das contas, é usar essas imagens para a gente pensar em duplo movimento. Não é só como historiadores a gente olhar para a imagem como evidência do passado, é tentar restituir o momento em que ela teve um horizonte de expectativa que a gente não podia imaginar e que hoje a gente transforma isso em elemento da história, hoje a gente transforma isso em evidência visual. Eu encerro por aqui que eu já falei um bocado, então a gente agora pode iniciar o debate. Ótimo, Santiago, muito bom, eu deixei um pouco o microfone aberto, desculpa se ficou barulho. Muito legal, eu acho que eu tenho uma, eu não vou me alongar, mas eu tenho só algumas considerações a fazer. Eu gostei muito de você ter trazido as imagens para a gente poder refletir sobre esse exercício e é muito interessante, quer dizer, esse texto e o próximo da semana que vem, justamente pela quantidade de material que você traz e textos que não foram traduzidos, que permite, eu acho que uma coisa que o Piano fez em 2003, o Paulo fez em 2006, se eu não me engano, é trazer essa literatura, é aportar essa literatura, é um elemento importante no sentido de estabelecer algumas plataformas de observação, como o Piano gosta de chamar a atenção. Eu acho interessante você estabelecer uma relação entre a virada visual e a virada icônica, que eu acho que isso é um elemento importante. Eu não vou entrar no detalhamento das partes do texto, porque eu acho que você já, em certa medida, fez isso, eu gostei de você ter trazido as premissas que orientaram a tua, a fatura desse texto e a fatura da reflexão que está sendo colocada aí, eu acho que isso é um elemento importante e atua como, eu acho que até como inspiração, né, para os seus orientandos, para os pesquisadores que estão iniciando, mas eu fiquei muito interessante, achei bem pertinente o fato de você identificar uma coisa que na minha cabeça o Marcos Lopes que está aqui que faz as leituras junto comigo nos cursos e o Marcos Oliveira que também faz as leituras nos cursos que a gente acaba dando juntos, né, essa é, eu não tinha me dado conta da noção de repressão que você destaca, né, e aí eu fiquei pensando, né, se a repressão das imagens estaria associada, né, no caso da historografia, da oficina da história, né, ela não estaria associada a um aspecto rebelde que elas poderiam trazer para a história, né, apoiada em uma outra história, né, que não é essa história de valores, né, essa história axiológica, essa seria uma questão, né, seriam as imagens amorais ou mesmo imorais, né, que perigo as imagens podem representar para uma história pura? Eu vivenciei isso na pele, não vou dar o meu testemunho, porque eu vou fazer 60 anos na segunda-feira e eu estou bancando uma velha coroca, falando como fonte histórica, mas eu vivi isso na pele, eu queria pensar essa questão da repressão, né, o que que se reprime quando se reprime as imagens da história? Na segunda parte do artigo, eu acho que você vai rumando para uma uma história associada, quer dizer, uma história feita com imagens e tal, e me lembrou, quer dizer, aliás, logo no início também, me lembrou esse balanço que você faz das três grandes tendências quase que geográficas, né, anglo-saxônica, os Estados Unidos, não anglo-saxônica, porque você não coloca os ingleses na parada, mas semana que vem a gente vai falar dos ingleses, vamos falar dos ingleses hoje. depois você traz os alemães e fala dos franceses, acho que a proeminência do Didi Uberman tem a ver com a tradução deles, ele é bastante traduzido no Brasil, acho que tem outros autores que transitam nessa filosofia das imagens que você chama atenção, é diferente do Didi Uberman, como você mesmo chamou atenção, mas eu fiquei observando que o impacto dessas reflexões no campo epistemológico mais amplo, no caso da história, não teria a ver com aquela história dos paradigmas rivais? Será? Paradigmas rivais? Eu estou ressuscitando o Ciro, porque eu acho que depois que eu li esse texto, eu vi como o Ciro foi importante, ele me deu o maior crédito isso em 1985, quando eu cheguei para ele falando que eu queria fazer uma história com fotografia, na minha tese de doutorado, então, olha só como é o tal do futuro das imagens, né? Então, eu fiquei pensando, né? E isso tem a ver com a questão das imagens repressoras, né? A outra questão, quer dizer, que tem a ver com essa dos paradigmas rivais, fica a pergunta nessa história feita com imagens, qual o paradigma que ganhou, né? Nos paradigmas rivais? Quer dizer, falamos, e aí outra questão que vem dessas disputas, será que a gente estava no meio dela, né? Quando a gente fala, e aqui a gente falando com caras conhecidas, com pessoas que nos entendem, nós falamos dos nossos próprios canteiros, ou a legitimidade para a gente que trabalha com imagens, falar em nome da congregação das historiadoras e historiadores, né? Quer dizer, ou eu ainda continuo, ou nós ainda continuamos sendo aquelas historiadores e historiadoras que andam com as fontes debaixo do braço, como eu fui taxada em 1986, não, por. Vamos lá, estou purgando os meus traumas. E a terceira, quer dizer, última questão, que eu acho que tem a ver com a sua terceira parte, tem um pouco a forma como você apresentou de definindo as principais tendências, mas aí eu fico pensando que ao identificar essas posições em jogo, e isso não é você que faz, mas é a forma como as pessoas leem os textos, a gente também criar a caixinha, ou criar tipo time de futebol, ah, eu pertenço a essa tendência, ah, eu pertenço àquela, e criar um perigo, criar marcos teóricos que atuem mais como justificativo do que propriamente princípios de ação para se compreender essa experiência passada. Aí eu fico pensando, a gente, nós definimos as nossas trincheiras e já começamos com as disputas internas, quer dizer, as diferentes abordagens de relação de uma história feita com imagens, elas são incompatíveis, quer dizer, eu fico pensando, são incompatíveis, né, ou como você chamou a atenção, tem a ver muito mais uma atitude heurística, eu me lembro sempre da implicância que eu tinha com a tal da cultura fotográfica, até que eu resolvi a cultura fotográfica assim, o uso da noção da cultura fotográfica é um recurso heurístico, e aí eu resolvi o problema, por quê? Porque você descreve, você observa, você define, você corre, e pronto, você não conceitua, a cultura fotográfica não ganha uma autonomia, uma imanência, como fora da cultura visual que a gera, né, então, aí uma implicância, implicância mesmo, virada imagética, aí eu acho que, no outro texto, eu vou voltar à implicância, mas em outra dimensão, mas eu acho que a gente já pode começar a pensar, você usa, eu acho que você usou aí virada imagética meio que no automático, a sensação que eu tive, mas eu quero perguntar isso, por que que eu quero perguntar isso? Eu acho que eu vou deixar o Deitico para a semana que vem, eu acho que tem, o Deitico tem mais a ver com a semana que vem do que com hoje, e aí eu crio a expectativa do público que ele volta na semana que vem, tá bom? Então a gente não vai falar do Deitico agora, mas eu queria pensar, quer dizer, não pensar, eu queria só identificar, essa virada imagética, ela é uma condensação da virada visual com a virada icônica, você está juntando essas duas nessa rubrica imagética, só para saber, e aí a gente deixa para a semana que vem para discutir, que aí tem outros desdobramentos. Então eu tenho as minhas três perguntas, enquanto você responde, a gente tem, eu fiz o Esquenta, e aí o público vai fazendo, já tem um escrito, que é o Marcos Lopes, eu quero ver se se... Ah, eu estou bem provoca daquele programa de televisão mesmo, estou me animando. Eu já tenho o Marcos, a Mayla, e... Bom, bom, só esses dois por enquanto, mas eu acho que enquanto você vai respondendo, outras pessoas podem se inscrever para fazer as perguntas. Então, passei a bola para você. Tá bom, Ana, obrigado pelas perguntas, elas são bem instigantes. Eu meio que contei quatro, né? Se eu tinha uma delas, você meio que duas. Mas tudo bem, a gente vai... eu vou começar pela última, eu, na verdade, não queria... É um vício hermeneuta, da hermeneutica que eu lio. Eu queria, de alguma forma, construir um termo que ele não fosse uma tomada de posição, no sentido de que há uma aceitação das várias possibilidades e propostas. Então, pode ser virada visual, pode ser virada pictórica, pode ser... E, de fato, o imagético sai no automático, como aquela solução no momento da revisão. Aí, não tem jeito, vai por mesmo. Se eu fosse fazer uma observação, eu acho que a virada pictórica, assim, falando pelos tratamentos que essa bibliografia deu, quando eles se dão ao trabalho de refletir, a virada pictórica parece que seria o termo mais eficiente. Pensando aqui, tanto no texto do Rancière, como no texto do Aloa, que eles publicaram mais recentemente sobre o assunto, mas também pela própria postura do Mitchell e do Bowen falando sobre esse assunto. Parece que o virada visual é quem fica para trás, nesse caso. Propriamente dito. Mas esse é um ponto que, na minha opinião, não tem um ponto final. O que tem ponto final, do meu ponto de vista? É a sinonimia, a aproximação entre essas coisas, de maneira com que você possa passar entre a ideia de pictórico-visual ou icônico, conforme você acha mais interessante ou você se associar a uma certa tradição do que a outra. Por isso que, às vezes, no outro texto, eu chamo de virada à imagem, que é para tentar criar, assim, beleza, isso é o denominador comum, no sentido dessa sinonimia. Mas também não fico satisfeito com ele. Não sou satisfeito com ele. Agora, voltando para a questão da... Porque essa sua pergunta sobre a virada imagética, ela meio que entra nessa... Ela é o desdobramento da terceira, né? Que é a questão da gente já estar caindo nas caixinhas. É por isso que eu fiz questão de, de alguma forma, no final do texto, na terceira parte, de alguma forma, ou pelo menos foi essa ilusão que eu criei na minha cabeça quando estava escrevendo e quando estava revisando o texto, que eu estava conseguindo fazer uma espécie de aceitação de que, beleza, você pode trabalhar pensando que isso é um indício, você pode trabalhar pensando que isso é uma fonte, você pode trabalhar com isso pensando que é um sintoma. Mas, a rigor, quando a gente pensa na intertextualidade, quando a gente pensa nas leituras de todos esses trabalhos, o que eu percebo é o fluxo entre esses estatutos. O que eu percebo são tantos objetos sendo considerados a partir de vários pontos de vista. Eles mesmos, na verdade, e eu vejo isso não apenas como uma questão de historiadores, quer dizer, não é apenas o historiador que ele escolhe ressaltar apenas um elemento, não, é porque o próprio objeto de fato circula entre múltiplos usos, entre múltiplos estatutos socialmente. Por isso que eu usei o exemplo das estátuas, porque eu acho que essa crise da queda das estátuas entre nós, do ponto de vista dos historiadores, foi muito interessante, porque demonstra quanto a estátua muda de estatuto entre todos os personagens da vida pública e também nós não chegamos a ponto de conclusão sobre ela. E me parece que é não ter um ponto final que é significativo. Nesse sentido, pelo menos, me parece nesse sentido que a ideia era, pelo contrário, era evitar a caixa e estabelecer que, olha, esses princípios de ação estão circulando entre nós. É por isso que eu coloco, bem, tem uma disputa entre presença e representação, tem uma disputa entre estatuto de fonte, por isso que a ideia de construção subjuntiva é interessante para mim, como pesquisador e como pensador sobre as imagens, porque ela trabalha com a ideia da oscilação desse objeto que, no final das contas, é incapturável conceitualmente porque ele pode oscilar entre vários grades de classificação. Nesse sentido, eu caio na segunda, estou fazendo a invenção, estou indo pelo final, eu caio na segunda pergunta, quais foram os paradigmas que ganharam? Isso vai depender de quem está brigando, porque para algumas pessoas eu sou absolutamente pós-moderno, para outras eu sou absolutamente positivista. Para outros, eu vejo o que eu projeto nas imagens. Quantas vezes eu não fiz apresentação e a pessoa me perguntou Santiago, isso não é o que você viu nas imagens? Minha gente, mas é sempre o que eu senti vivo. Só que qual é o problema? E aí eu concordo com você, existe um risco profundo e é por isso que eu escrevi o texto na chave que eu escrevi. Por isso que eu decidi escrever o texto numa chave que eu estou chamando de minimamente ou pelo menos precariamente de história da historiografia e de teoria da história. Porque a intenção é no final das contas ampliar o debate. Porque entre nós a gente se entende, entre nós a gente sabe. Só que fora daqui esses consensos não são tão simples. Porque eu continuo quando vi em um departamento onde algumas pessoas dizem que o que eu estudo é outra coisa, é a subhistória, porque eles estudam outras coisas. E eu falo isso sem queixas, porque sem queixa é objetiva, porque na verdade eu sei o que faço e isso não é uma questão. No entanto, se a gente não ampliar o ponto do debate, me parece que a história da historiografia das imagens, nesse caso, é uma forma da gente ampliar o debate, conseguir mais interlocutores para que a ideia se expanda a tal ponto que pelo menos os meus próximos alunos, quem sabe que eu estiver dando aula em 2030, possam ter um ambiente um pouquinho mais promissor e que não tenham que dar desculpas sobre determinadas coisas. Então, nesse sentido, os paradigmas, na minha opinião, continuam em disputa, continuam em briga, continuam e não houve ainda uma vitória. agora, dependendo do interlocutor, isso é menos ou mais evidente. Então, quando você vai conversar com um estudioso, com um cara que trabalha com história e literatura, ele tem muito mais condição de nos ouvir com menos preconceitos do que outros. Então, me parece assim, por isso que eu coloco que a reflexão toda parte daqueles quatro elementos atravessados pelo método, porque me parece que ali é o ponto de interlocução que a gente pode explorar. Que é o mesmo princípio do profissória, e aqui se a gente vai lá para o profissório. Qual é o princípio do profissório? Entre professor de universidade e professor na rede pública ou no ensino escolar, nós lidamos com o método histórico. E isso é o nosso denominador comum que estabelece os princípios do nosso diálogo. Então, por isso que a chave é essa. Por isso que, e nesse sentido, a gente necessariamente, sim, cai no perigo das caixas. Cai no perigo das caixas. Por isso que eu evito, por exemplo, Mitchell, nos anos 80, diz que a iconologia é pós-moderna. Ele para de dizer isso nos anos 2000. Ele ainda repete nos anos 90, e aí ele para de dizer isso nos anos 2000. Por quê? Porque também o debate da pós-modernidade entra em refluxo. E aí você pode ter outras categorias. Mas eu acho assim, nós nos estudos das imagens temos muitos interlocutores agora. Os estudos subalternos, os antigos estudos subalternos, hoje os pós-coloniais, os decoloniais, eles têm um princípio de debate sobre imagem. E esse é o outro aspecto da resposta para você, né? Por isso que eu disse lá durante a minha fala, olha, se a gente for fazer a história de como é que surgiu e se formou a relação entre história, disciplina e imagem, o que eu teria que dizer era uma coisa completamente diferente. Porque os princípios da virada visual não significa que um historiador tenha que trabalhar necessariamente. Quando vai trabalhar com imagens, trabalhar a partir da plataforma de observação da cultura visual. Não é isso que eu estou dizendo. todos os historiadores não devem fazer o que está sendo discutido aqui. Pelo contrário. Mas, existe conjunto de possibilidades se você discute partindo daqui. Era essa a ideia que eu queria trabalhar. Finalmente, chegando no ponto um. Sim, só comentando, eu acho que a pertinência do Didi Uberman é proporcional às traduções. Acho que isso é central. E é o fato de que ele circula retraduzindo, reorganizando o Varbo para pessoas que estavam interessadas também no Varbo. Mas a gente se interessa pelo Varbo via Ginzburg, no caso do Brasil. Então, falta ainda, inclusive, escrever o impacto do Ginzburg nos estudos de imagem internacionalmente, como um novo reconstituidor do Varbo em nível internacional. Mas, chegando na última questão, a noção de repressão. Para mim, ela é estruturante do trabalho. Por quê? Porque a minha impressão é que a historiografia tem uma certa tendência à repressura das imagens no nível do tratamento, mas não tem no nível do discurso. Se você vai ler o Mark Bloch, tem um momento que, quando ele vai explicar o que é história, ele diz, olha, a história é história. O historiador, ele lida com o passado como se ele estivesse lidando com o filme. O Reirat Kozelek, por exemplo, quando ele foi criar uma metáfora sobre a história, ele resgata uma metáfora absurda para definir o que é espaço da experiência, onde ele diz, a história, o que o historiador faz é como observar a máquina de lavar roupa, a roupa suja numa máquina de lavar. Ele fica olhando por aquele visor e a roupa está girando e a gente só tem lampejos das roupas que estão lá dentro. Aí ele pega um elemento desse lampejo. Minha gente, isso é metapositiva. Florização Visual Pura, quer dizer, é constitutivo do discurso do historiador usar imagens, só que há uma tendência a pensar isso como uma forma de estilo, uma metáfora que ilumina o passado, mas na verdade ela se torna constitutiva do próprio passado. Então, eu tendo a concordar com você, sim, as imagens visuais, esse conjunto de cultura, material e imaterial, que circula entre nós, de características visuais. Todas elas, elas são amedrontadoras porque elas têm potencialidades amorais, potencialidades subjetivas que fazem com que o discurso sobre o passado se torne incontrolável. E isso é constitutivo delas. Por isso que essa repressão se elabora muito eficientemente na matriz da disciplina no século XIX. mas o que me chama atenção é que mesmo naquela época e usando de premissas historicistas, tinha discursos históricos sobre imagens e que usavam imagens. Então, a gente tem que reimaginar quais são os perigos. Por isso que a gente tem, precisamos, do ponto de vista da cultura visual, a gente precisa de uma nova história da historiografia. Entender como é que funcionou a repressão. Como é que funcionou a repressão? Com o medo do subjetivo, o medo de que o método não funcione, o método de que a crítica não seja eficiente. Por que tantos medos? Por que tanta ansiedade com elas? Então, eu acho que isso aponta para uma necessidade de revisão. Os perigos das imagens, eles são reais porque, e aí a hipótese, o medo dos historiadores com as imagens é o medo dos historiadores como pessoas com as imagens que circulam. Não é com as imagens do documento. é ter que concorrer com o E o Vento Levou. É ter que concorrer com o Infiltrados Meaclã. É ter que concorrer com o nascimento de uma nação. É ter que concorrer com o material fotográfico produzido. E isso criou uma série de fenômenos que eu acho que a gente não compreende ainda. Para mim, isso é uma questão. Perguntar repressivamente é uma questão. Eu encerro por aqui que eu falei um bocado. Muito bom, Santiago, muito bom. essa relação entre o Vento Levou e o Infiltrados no Clã é, ó, dá um trabalho e tanto, hein? A gente, inclusive, retoma, recoloca o Vento Levou no catálogo da HBO. bom, eu tenho um inscrito, dois inscritos, o Marcos e a Mayla. É, o Marcos e a Mayla. A Mayla escreveu a pergunta, mas eu vou abrir, vou autorizar, não é feio, não é isso? mas eu vou habilitar a palavra, nem dar a voz, porque eu sou contra dar a voz, vocês sabem disso, mas tome a palavra, Marcos Lopes. Oi, pessoal, boa noite. Santiago, prazer em ouvir você e ver amigos e amigas aí que não vejo faz muito tempo, né? Pelo menos na telinha a gente mata um pouco a saudade. Eu queria, Ana, agradecer por você não ter me dado a voz, mas ter me autorizado, porque você não é fonoaudióloga, né? Você não dá a voz. Bem, eu queria, primeiro, Santiago, te dar uns parabéns, né? Por essa empreitada, por esse esforço, por esse texto, aliás, os dois textos, né? Esse eu não tinha lido ainda até agora. Eu já havia lido o que será discutido semana que vem, né? Mas, eu queria começar reconhecendo esse esforço que você já falou que foi Hercúlio, né? E uma bibliografia muito vasta e você conseguiu realmente dar conta acho que dos principais eixos de discussão em torno dessas viradas todas, né? Linguísticas, visuais, imagéticas, pictóricas, enfim. Eu acho que realmente a gente precisa organizar essa memória disciplinar. Eu acho que tem uma ligação muito clara entre o seu texto, esse texto e o texto do Paulo Knauss, o primeiro, o desafio de fazer história com imagens. Inclusive nos títulos, né? Você usa uma expressão semelhante do que pode o historiador quando faz história com imagens. e naquele texto o Paulo ele menciona exatamente essa repressão das imagens a partir de uma memória disciplinar que foi criada. Acho que ele faz isso apoiado no Manuel Salgado, mas eu creio que ele tem razão quando fala isso. Então, quando você faz essa memória disciplinar hoje, é uma forma da gente também botar a nossa bandeira no campo, esse campo onde a gente atua, valorizando o papel das imagens como fonte, como objeto, mas ultrapassando essas funções como você destacou. Então, é essencial para a gente essa memória que você, aliás, esses dois textos que você trabalha, essa memória disciplinar, a partir dos nossos queridos o piano, o Paulo, a Ana. Fiquei feliz até de ver o trabalho que eu organizei com a Ana na sua biografia. Então, a gente se sente também acolhido por esse esforço. Assim, o outro texto do Paulo que fala história da arte como história da imagem também é muito caro e eu vi várias reverberações dele no seu trabalho. Assim, a história da arte, ela é uma história da imagem e ela, sobretudo, é uma história com imagens. Sobretudo, a história da arte que a gente ensina em sala de aula. Até a ascensão, o surgimento e a consolidação dos data shows, a história da arte é uma história da imagem, uma história da imagem impressa em livros ou projetadas. como é que chamava aquele negócio? Transparências e tudo mais. Diapositivos, slides, transparências. Então, assim, a história da arte, ela é uma história com imagens e da imagem porque, sobretudo, quando a gente está ensinando, a gente está trazendo de alguma maneira, abrindo algumas janelas visuais no debate com alunos e com alunas, que, assim, eles ultrapassam completamente o reducionismo da história como uma narrativa verbal. Então, só essa experiência de sala de aula já transforma a história da arte numa história da imagem e numa história com imagens. Então, por mais que você até mencionou que falta algumas coisas de história da arte no texto, olhando por esse lado que eu estou chamando a atenção, tem muita história da arte ali porque a história da arte é uma história da imagem e história com imagens. Mas, assim, eu tenho duas perguntas que eu queria fazer para você. Uma eu vou fazer bem diretamente que é na página 412 você fala da image e picture a partir do Mitchell. Eu sou muito, muito fã do Mitchell. De todos esses autores que você cita é o que eu mais gosto. Só que você fala que ele não é traduzível, esse binômio português, eu costumo usar imagem e figura e tenho usado esses dois termos nos meus trabalhos, nas minhas apresentações e eu tendo a organizar o trabalho mais com fotografia, sobretudo pela fotografia ter essa questão de ser extremamente reproduziva, reprodutiva e acho que imagem e figura funcionar bem. Aí eu queria saber o que você acha disso, se você, por acaso, já pensou sobre isso, mas você acha que não funciona e porque não funcionaria. Porque eu até acho que a noção de figurar ela dá conta daquilo que o Mitchell defende que é a picture, é a image que se enraíza numa coisa material. Então, assim, ela acaba figurando em diversos espaços porque as imagens têm trajetórias. Então, acho que imagem e figura funciona bem. E o meu outro comentário, que é também pergunta, assim, eu acho importantíssima a tua discussão a respeito de fonte. Por mais que ultrapasse a noção de fonte, na verdade, ultrapassa a noção de prova, né? Porque, assim, me incomoda muito uma coisa que você também mencionou, essa brincadeira que você fez com o século XIX, né? Quem estuda oscilação de preços pode descartar a imagem, nem precisa prestar atenção. Mas quem estuda imagem precisa dar conta do mercado. Então, uma coisa que eu tendo a falar com os alunos é que só quem usa fotografia, obra de arte, arte, enfim, imagem, figuras, né? Como fontes documentais, são aquelas pessoas que têm a imagem como, ou visual, como um problema a ser estudado. Quem não tem esse problema a ser estudado, não precisa usar imagens. E isso é uma inverdade, isso é um problema. Eu acho que, por mais que a gente tenha alcançado um patamar em que as imagens realmente são fontes de documentos para histórias, fotografias e tudo, eu creio, não sei o que os meus colegas acham, eu creio que os alunos terminam a graduação muito mais versados no documento escrito ainda do que no documento visual. Então, isso, para mim, é um problema. Porque você usar a imagem como fonte não quer dizer, não significa usar como prova, o que significa usar as imagens como uma plataforma de observação ou acesso a relações sociais. Nós dois fomos alunos da ANA, então, se tem uma coisa que a gente aprendeu é as imagens como suporte de relações sociais. E as relações sociais são históricas, e as relações sociais históricas não são verbais, elas são experiências históricas, e eu acho que é isso que está na base daquele texto do Mitchell, que é um dos melhores, que é There are no visual media, não existem mídias visuais, na verdade, a nossa existência histórica ela é intertextual, e até esse termo intertextual está enraizado em texto, ele ainda tem uma questão ali de texto, mas, na verdade, essa experiência ultrapassa essa questão. Então, a pergunta é assim, se eu fosse resumir, se a gente precisa de uma reflexão sobre a imagem para tratá-la como fonte, como objeto, o que que essa reflexão também transforma o nosso uso de documentos que são escritos? Como que a coisa volta? Entendeu? Se a imagem foi reprimida por tanto tempo, como que o nosso esforço por libertá-la transforma também o trato dos documentos escritos na composição de uma pesquisa que use fontes históricas não como prova, mas como pontos de acesso ou observação de uma experiência histórica que é plural do passado. Seria isso. Obrigada, Marcos. Santiago, eu vou... Você topa eu abrir mais para mais perguntas? Eu tenho umas duas aqui, eu não sei se a Mayla vai querer abrir o microfone. Mayla, você vai querer abrir o microfone ou você quer que eu leia a pergunta? Bom, então eu vou ler a pergunta. O que fazemos quando não há presença de imagens ou há uma falha de continuidade entre elas? Como devemos interpretar essas imagens sem cair no erro de unificar uma única narrativa? Essa é a pergunta da Mayla. Aí tem uma outra que é do Djalma Ferreira. Por que em Tempo e Narrativa volume 1 fala que o tempo humano está articulado de maneira narrativa? A narrativa é significativa na medida em que desenha as características da experiência temporal. Como encarar a narrativa histórica a partir das imagens inseridas no tempo e no contexto histórico? Acho que essa já faz um jogo de três, depois tem mais o Charles e a Yara que a gente abre na segunda rodada. Ok. Obrigado, Ana. Obrigado, Marcos, Mayla e Djalma pelas perguntas. Elas são muito ricas. Obrigado, Marcos, pela pergunta e pela sua reflexão inicial. Sim, eu acho que, na verdade, eu acho que o Paulo faz, ele faz, ele faz tanto em tão poucos textos que é muito significativo para a gente pensar a coisa. Aquela entrevista que ele dá também na Maracanã é muito, muito, muito importante inclusive como documentação, porque ela aponta justamente para a necessidade da gente repensar a noção do tratamento material com os objetos como constitutivo do trabalho historiográfico, que é essa coisa quando ele coloca olha, eu no museu, eu no acervo, acontece isso. A gente nos arquivos acontece isso. Então, agora, a grande questão da história da arte é mesmo a gente imaginar que, e aí foi uma queixa minha, porque eu tenho lidado por conta de uma série de polêmicas recentes, do ano passado para cá principalmente, desse Brasil tão difícil que nós estamos, e muito antes da pandemia ele já estava muito ruim, então agora ele só piora, então o Brasil consegue inclusive, ele consegue transtornar a ideia de pior, mas tem me deixado muito, cada vez mais sensível justamente às causas e às necessidades da gente pensar todos os graus de desigualdades brasileiras. Então, eu tenho ficado muito sensível justamente com o fato de que, de repente, começando a pensar historiograficamente, aí eu me perguntei, mas onde é que está a reflexão, no final das contas, organizada, ou não organizada, sobre imagem no Brasil? Por que que quando eu fui refletir sobre imagens, eu fui lá no It, eu fui lá nesse povo de fora? Entende? É porque não há tão bem, tão claro entre nós que nós já refletimos e organizamos as ideias. Então, isso é uma questão, para mim isso é uma questão, se tornou uma questão nos últimos anos, no último ano e meio. E eu falo isso por uma experiência de pesquisa, quando eu fazia o do Prado, eu li muito a Beatriz Nascimento, historiadora daí do Rio de Janeiro. E ela tem uma reflexão específica do ponto de vista da imagem e do negro, e do negro como imagem, nos anos 70, por exemplo. Então, eu comecei a me perguntar, nossa, então esses sujeitos todos já tem, essa coisa já circula entre nós. Quando eu penso no livro lá do Avelar, por exemplo, que fala sobre a questão do terceiro mundismo, aquilo tudo é uma reflexão e uma epistemologia sobre imagem que a gente não tem organizado e que a gente precisa faltar para reconstruir. E eu incluo a história da arte no Brasil também nesse rol. Entende? Então, é por isso a minha queixa na minha fala. Quanto à sua pergunta, eu acho uma boa tradução. Me parece intraduzível é porque quando eu lembro, por exemplo, das pessoas, em inglês, quando eles dizem don't picture it, no sentido, não imagine isso, não faz isso. Quer dizer, eles têm uma espécie de pensamento para a noção de picture que eu acho que extrapola um pouquinho uma noção de figura. Mas eu não cheguei a considerar a rigor, a rigor que eu traduzindo image e picture por imagem e figura, não seria uma boa solução. Mantenho, mantive a ideia da intraduzibilidade muito mais por uma função. Funciona muito bem quando a gente coloca as distinções do uso do termo em alemão, em português e em inglês. e se eu incluir aí as distinções de italiano, aí a coisa vai para outra dimensão. E por que é interessante a gente pensar? Porque isso remete diretamente às ideias do Nietzsche, quando o Nietzsche coloca os jogos de linguagem para com as imagens, nos permitem compreender justamente as nossas facilidades e dificuldades com elas. Quer dizer, esses elementos que a Ana perguntou agora da repressão, por exemplo. Nesse sentido que eu tive a ideia de intraduzível, mas a gente pode pensar se a ideia de imagem e figura funciona. Eu teria que refletir a partir um pouco mais sobre a questão da etimologia das palavras. Eu tentei resolver isso no texto do Museu Paulista, que se deu no Museu Paulista, no análise do Museu Paulista, pela ideia de imaginário e marginal. Imaginal partindo aqui da matriz da palavra imago no latim. Que é uma forma assim, beleza, a gente pode distinguir que quando a coisa está na nossa cabeça ela é imaginária, mas quando ela sai para o mundo ela é imaginal. Mas são soluções, a meu ver, muito provisórias. Em relação à imagem como fonte, mas superando e deslocando essa ideia de prova. Sim, eu acho que essa lição mesmo da imagem como suporte a relações sociais, entendendo que relações sociais não são relações verbais, isso é muito significativo, quer dizer, a ideia de que o texto me permite articular a experiência linguisticamente não faz com que o texto se confunda ou a experiência linguística se confunda com a própria, com os próprios processos sociais, né, e isso vale também para as imagens, né. Agora, se a gente desenvolve, quem desenvolve isso bem quando, de uma forma até discreta, é o Mitchell. quando ele vincula, por exemplo, a ideia do Derrida, quando ele faz uma leitura completamente heterodoxa do Derrida como um antecessor da virada visual. Porque o Derrida, literalmente, tem uma ideia de traço, né, aonde a inscrição funciona como um objeto material, ainda que ela seja imaterial, né. Eu precisaria de mais tempo para poder desenvolver essa ideia, mas onde é que eu quero chegar? É que, no final das contas, depois dos documentos, nessa perspectiva, os documentos, eles funcionam também como perturbadores do historiador. Só que aí, Ana, a gente podia retomar essa pergunta sobre a repressão, né, a repressão do documento como objeto. Quem estuda cultura material não tem esse problema, né. Quem estuda cultura material, quem lida com material em acervos e museus, quem pensa a partir de determinadas categorias, é óbvio que o objeto intervém na composição do conhecimento, né. No entanto, a maior parte dos historiadores tende a dar como dado que ele lida com o objeto material com ele. Então, eu acho que a chave é se a gente desenvolve o raciocínio, né, da fonte que perturba o saber que eu elaboro, no final das contas, isso sim tem uma potência extra que eu pessoalmente não me proponho a desenvolver, né, mas tem uma potência extra que é, bem, beleza, isso deve valer para outras modalidades de documento, né, e isso tem uma implicação no fazer histórico, e me parece talvez que os estudos de cultura material, eles meio que dão uma encaminhada, uma possibilidade de reflexão nesse sentido, né, não teria muito para acrescentar, porque de fato é uma ideia que me ocorreu quando eu escrevia esse texto, mas que não tinha como eu desenvolver. Então, mas um pouco não é uma questão tão, tão, como é que eu vou dizer, não é uma questão tão impossível de pensar. Quando a gente pensa, por exemplo, quando o Chartier diz que os espaços brancos ficaram cada vez mais amplos nas páginas, nas inscrições, ali você tem um historiador que está conseguindo entender o que significa estar de presença de um objeto que transcende o tempo, que atravessa o tempo e chega a ele como presença, entendeu? Então, na verdade, existem historiadores que eles chamam atenção para esse tipo de coisa, mas com outras chaves que não são essas que a gente está discutindo hoje. Eu vou começar pela pergunta mais difícil do Djalma, a pergunta sobre o Riquet, lá em Tempo e Narrativa, que ele diz que o tempo é articulado e ele é transformado em humano pelo recurso da narrativa. O Riquet é outro escritor iconofóbico, né? O que eu quero dizer? Que reprime imagens, né? Ele, como é que ele resolve isso? Ele resolve isso a partir da tripla mimese, né? A ideia de que a narrativa vai funcionar parecido com a metáfora. Ele articula a ideia de imagem muito ao redor do princípio da metáfora, da tropologia em outra chave, diferente do Hayden White, mas também trabalhando com alguns elementos. Então, a metáfora, ela é uma possibilidade de expansão de saber, porque ela trabalha com imagens, só que essas imagens são pensadas a partir do modelo da image, né? Aquela divisão lá do Mitchell, image picture, ele pensa a partir da image. E, por isso, o conceito de narrativa que ele tem é um conceito de narrativa muito ligada, mas não subsumido, não está, não é, não está controlado só por isso, a partir de um princípio da virada linguística, né? Então, se eu, se eu me interrogo o Hayden White, porém, a partir da virada, da virada visual, eu tenho que, primeiro, sacar que ele não pensou narrativa e imagem, e sacar que talvez ele não tenha pensado também, como outras pessoas pensaram, o David K. pensa nisso, por exemplo, e parece que o Gisbo, quando passa para refletir sobre narrativa, pensa nisso também, né? Ele não para para pensar que talvez a narrativa seja um instrumento cognitivo não verbal também, que funciona a partir de articulação de imagem, só que funciona de uma forma diferente. Então, assim, o que eu estou dizendo? Traduzindo em minutos. Talvez a gente consiga continuar sustentando com o Ricker que o tempo se faz humano como ele é narrado, mas nem sempre ele é narrado na forma narrativa verbal, né? E que quando ele é narrado de forma visual, a coisa muda de figura, né? O tempo é gerado de uma outra forma, não significa que é uma forma melhor, mais avançada, mais extraordinária, significa que é diversa, e que a gente tem que saber como é que funciona essa diversidade. Quanto à pergunta da da Mayla, o que fazemos quando não há presença de imagens ou há falta de continuidade entre elas? Eu gostaria que você pudesse desenvolver um pouquinho mais, porque para mim não ficou muito claro, né? O melhor, e aqui, como disse o Marcos, aqui eu fui orientada pela Ana, o melhor é sempre poder ter uma imagem para inserir em uma série. A Mayla já tem microfone, vamos ver se ela depois especifica mais o que que ela estava entendendo, e enquanto isso, a gente passa a palavra para o Charles, Charles, para você poder fazer a sua pergunta. A Mayla vai me passando aqui pelo chat. Beleza. Ok, bom, olá, muito feliz de estar aqui contigo, Ana, e com o Santiago, né? Parabenizar vocês, a Ana, pela iniciativa e o convite do Santiago, acho que foi muito, digamos assim, provocadora a proposta e a fala do Santiago, eu notei uma série de coisas para minhas reflexões aqui, para responder, de como eu responderia uma série de questões colocadas pelo Santiago, né? Mas acho que tem algumas coisas chaves, né, Santiago, sobre essa questão, inclusive o Marcos falou sobre isso, né? Sobre esse modelo, esse modelo textual, narrativo e o modelo visual, né? Eu acho que a grande questão é essa diferença entre fontes visuais e uma história, digamos assim, entre aspas, como o Piano falou, que tu coloca a importância do texto seminal dele, de pensar uma história que tem uma dimensão visual, quer dizer, que coloca problemas visuais, né? Assim como o Kozalek falou em regimes de historicidade, tem regimes de visualidade, né? As sociedades têm proeminência da visualidade e se entendem visualmente de maneira diferente, né? E essa questão nos coloca esses pontos que terminam tendo imbricação, né? Que foi o teu exemplo, por exemplo, aonde esses tempos, né? encontram conexões. Então, imagens que têm temporalidade diferente e elas se conectam por uma experiência visual, né? Social visual. Então, ao mesmo tempo que nós produzimos as imagens socialmente, as imagens socialmente nos produzem, né? Elas criam o nosso espaço no mundo e nos propõem formas de habitar esse mundo, digamos assim, né? formas de habitar esse mundo. Então, essa é uma questão muito importante, né? Essa questão de trabalhar problemas visuais, de entender essa dimensão visual que perpassa a história, que nem sempre foi o regime, digamos assim, de conhecimento. E é muito interessante, o Piano também fala sobre isso, Santiago, e tu retoma essa questão, de que eu acho que ele trabalha a questão dentro de um campo epistêmico, ou seja, não como disciplinar, mas um processo de construção do conhecimento, né? Menos do que uma história em fatias, digamos assim, uma reflexão de como se produz o conhecimento, como se pensar esse conhecimento a partir e através das imagens, né? Eu acho que é isso que é importante e ali ele, por isso que ele conecta aquelas três dimensões, aquelas três plataformas tão conectadas. Então, acho que isso que é importante, né? E, claro, a questão que foi colocada sobre o picture alternative, o visual alternative, eu acho muito importante, porque não é só a presença das imagens entre nós, é a forma como nós pensamos o mundo de maneira imagética e como as imagens nos pensam também, né? Me lembro do como pensam as imagens organizadas pelo Etienne, lá, né? Justamente nesse sentido, como as imagens nos pensam e como o nosso corpo, em relação ao Belting que vai falar sobre isso, como o nosso corpo faz parte dessa tríade e como nós, na verdade, processamos e estamos em diálogo com essas imagens como telas, nossos corpos como telas. Então, acho que ficou muito interessante essa proposta feita por vocês, mas acho que a questão fundamental é isso, a gente conseguir, e aí eu acho que o teu esforço, o esforço da Ana também, longamente, né, em desenvolver uma reflexão historiográfica, em pensar essa questão de uma perspectiva teórica, é colocar essas questões que são, na verdade, problemas visuais, pensar essa história a partir de problemas visuais, não só as fontes visuais, aquela dissociação entre o documento e a prova, que estava colocando o Marcos lá também, quer dizer, pensar a dimensão visual da história como o Knauss também nos propõe no texto dele, né, e que tu recupera. Então, é mais uma reflexão em voz alta, né, mas para corroborar, eu acho que com essa linha, essa linha central do que vinha sendo colocado por vocês. Obrigado, Ana, obrigado, Santiago, parabéns, estou adorando, viu? Obrigada, Charles, e Ara, agora é com você, joguei a bola. Obrigada, querido, Tala, é uma alegria aqui, Santiago, sabe o que eu ia dizer? Eu gosto muito dos dois textos, um do lado do outro, e gosto muito de pensar como é que você vai nomeando um problema que parecia nomeado. Isso me parece sempre um esforço interessante, da gente entender o que que está em jogo nisso, que de algum jeito é uma virada epistêmica, né, e que recentemente isso vem sendo realinhado e reproduzido por uma série de debates da história da historiografia, pensando isso como um campo de discussão, que é pensar essa virada pro ético-estético, por um exemplo, né, que está muito como num campo de horizonte e que eu acho que deve muito a esse debate do visual turn, se a gente quiser pensar. Então, eu acho que tem, e se você considerou, uma noção de virada que virou um modo da serigil numa espécie de marcação historiográfica para entender também alguma mudança de eixo e de centralidade de lugares que percebia e que nota como campo de atuação. Acho que é essa primeira coisa que eu me pergunto com vocês, se isso também não se tornou um expediente para além do nosso campo de problematização. Eu fico me perguntando muitas vezes se essa repressão, como chama a Ana e o Paulo, ou seja, esse movimento de uma espécie de condensação da imagem e do visual que fica meio que subsumida num lugar que a gente nunca trabalha, não tem a ver com aquilo que o Foucault de algum jeito sinalizou lá atrás para a gente, de que cada campo de constituição chama para si primeiro um campo imagético. Daí trabalha um processo de objetivação e meio que esquece o processo imagético de fundação porque ali ele era aglutinador. E se não teria, pensando nessa lição, vamos dizer, nesse propósito do Foucault que está na Lauren Daston lá, tem uma coisa que eu fico me perguntando se a gente não está vivendo um processo de descompressão de um tipo de episteme e de uma virada assim, não só da ordem das imagens, mas de a constituição de um plano do real que é muito perpassado de mídias e todo ele montado por imagens em outra natureza e de outros patamares. Se isso também não seria um movimento mais na longa duração que a gente está enfrentando, entendeu? Numa terceira dimensão, eu ia te perguntar uma coisa, você lê o texto do George Colley que me tocou muito ano passado? polaridades, anacronismos no pensamento de Warburg. Eu sei que você não, assim, que saiu pela revista Modos, estou pondo o link se alguém mais se sentir interessado para compartilhar, mas ali o George faz uma coisa, o George em sala de aula ele debate muito o estatuto da imagem, ele é um historiador da arte que tem esse zelo consistente e o, e acho que muito contaminado, imagina, muito contaminado pelos debates da cultura visual, né? Ele é alguém que defende um campo da história da arte, mas dialoga com a cultura visual. Nesse texto que é curtinho, é um texto muito erudito, a meu ver é, ele vai mostrando como é que tem isso, como é que o Warburg trabalha em polaridades e anacronismos, e ele de algum jeito sugere que isso é o grande sucesso de Dio Berman, pega muito historiador, tem uma capacidade de amplitude, porque trabalha polaridades e anacronismos, e aí no final Gaiato, ele vai lá e põe, estou falando Gaiato, vai ficar gravado, mas assim, muito inteligente, muito astuto, muito conhecedor do tema, o Jorge vai lá atrás nos textos e diz assim, bom, mas eu acho que tem uma potência muito interessante no Fossignon, que é um autor quase esquecido do campo das artes, que é autor da vida das formas, geracionalmente a Ana e eu não sabemos quem é, muita gente hoje em dia nem lembra que existiu historiador do começo do século, que propõe isso. E aí o Jorge termina o texto com uma sugestão que eu acho linda, ele diz assim, a imagem no Fossignon é movência, quer dizer, não é nem polaridade, nem anacronismo. de algum jeito ele está fazendo um debate que eu acho muito interessante para a gente, que é dizer como que tem um ponto de vista que é um debate sobre a própria natureza da imagem, que também está no campo da historiagem e de algum jeito estava comprimido também, e que a gente na verdade vai colocando esse debate em ação. Se você se pergunta, o que eu acho que o Jorge me faz pensar? me faz pensar que talvez a nossa dificuldade é também de indagar o estatuto da imagem. Por isso que talvez seja inibidor do nosso silêncio e a natureza da imagem de onde você consegue avançar na nomeação, entendeu? Eu acho que é isso que talvez eu gostasse um pouco de te ouvir sobre esses três aspectos mais abertos. Obrigada. Santiago, vou passar a bola para você porque a densidade das colocações eu acho que merece. Aí depois a gente fecha com as perguntas que estão aqui no chat, para você também, coitado, senão a gente não sobra nada para semana que vem. Tchau, tchau. Bem, começando pela colocação do Charles, sim, Charles, o que mais me chama a atenção é justamente o fato de que eu hoje quando estava pensando, estava juntando as imagens para falar aqui com vocês, eu pensei assim, nossa, mas aí eu estou falando de umas coisas, quer dizer, o Piano escreveu lá em 2003, aí se eu pegar o texto também que eu acho, a Yara citou o Jorge Colley, para mim um dos textos fundamentais da minha formação como historiador que pensa as imagens é aquele textozinho que o Jorge Colley colocou lá naquela Historiografia em Perspectiva, antigão, de 1997, 98, 99, por ali, e aí eu pensei, mas minha gente, já tem 20 anos, já tem 20 anos, e no final das contas, parece que no final a gente ainda não conseguiu chegar num ponto de consenso mínimo de afirmação de um campo de debate mais amplo, eu acho que só tem um pedaço que foi bem afirmado, imagens servem para contar história, isso ninguém duvida mais, essa batalha, a gente venceu, com muita luta, mas não para todas, ainda há um problema, por exemplo, em relação a determinados tipos de imagens, os games estão, agora que finalmente estão começando a ter mais um fluxo mais amplo, os quadrinhos estão aí, os cursos de história são, os alunos dos cursos de história são essencialmente leitores de quadrinhos e eles têm dificuldade a firmar pesquisas nessa região, então, na verdade, assim, vencemos um pedaço e ainda tem outro pedaço para vencer, por isso que eu reivindico a ideia de que a gente tem que ampliar as zonas de debate, ampliar as zonas de interlocutores, pensar a questão com o ensino de história, pensar com a questão com a história da historiografia e por aí vai, por quê? Porque no final das contas ainda resta muito para conseguir afirmar entre nós uma ideia de que a história tem uma dimensão visual, com a sentença que o Charles colocou agora há pouco, né, e é muito difícil colocar determinadas questões, né, como, dentre elas, essa questão, como é que a gente pensa com as imagens, como é que as imagens pensam conosco, né, nos colocam para pensar de determinadas formas, né, isso tem uma verberação, por exemplo, em cima do que o Marcos colocou, no final das contas, retomando a pergunta dele, esses todos os objetos históricos que nós elegemos como objetos históricos nos transformam no processo de elaboração do conhecimento, né, me parece que é isso que está no fundo do fundo, daqui a pouco eu vou mostrar, vou apontar como isso tem a ver com o que a Yara colocou. Então, essa afirmação desse campo epistêmico, né, desses problemas visuais que o Charles chama atenção, né, de um conhecimento que a gente elabora para, da ideia de que o conhecimento ele funciona a partir de fazeres imagens, fazeres imagens, fazer imagens, né, onde a técnica e o ato corporal de elaborar imagens é fundamental para o próprio viver como pessoa, né, eu acho que é esse o ponto que a gente ainda não conseguiu deixar claro para o campo historiográfico, né, e por isso que eu acho legal a aproximação dos historiadores com a história pública, né, por isso que eu acho legal a aproximação com o ensino de história e com o campo da história da historiografia, que ajuda a expandir o diálogo. Eu estou num curso de história, por exemplo, que tem uma dificuldade profunda, 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 em ter disciplinas que expandam, por exemplo, o horizonte de trabalho do historiador, né, na formação onde o historiador saia, por exemplo, capaz de produzir imagens, produzir exposições, fotografias, vídeos e por aí vai. Então, me parece que o problema continua, anos depois o problema continua, só que agora a gente pode mandar para outras gerações também, né, quando eu penso nisso, aí eu acho que nesse sentido eu entro na pergunta da Yara, né, essa primeira questão que ela nos coloca, né, será que não está em jogo uma virada epistêmica mais geral onde o ético e o estético entram em questão? Me parece que sim, sim, principalmente se a gente vai para determinados interlocutores, né, se a gente pensa os estudos da literatura, os estudos da política, né, e os estudos de filosofia, isso é um horizonte de fato de debate, né, então, não por acaso alguém citou agora há pouco aqui no chat o Rancière, né, onde literalmente o sentido do ético e do estético eles entram em questão, né, como uma virada, e aí é uma coisa que é interessante a gente observar o funcionamento da metáfora absoluta, por isso que eu uso o termo do Blumenberg, a metáfora absoluta da virada visual vincula com a tradição da virada linguística, mas no final das contas ela é um ponto no desenvolvimento do conhecimento geral, né, ela se joga ao redor de outras viradas que provavelmente estão esperando para chegar, né, ou já chegaram e a gente não está aí, né, no sentido de que nós não estamos satisfeitos com a forma como nós produzimos conhecimento, porque as questões estão populando ao nosso redor, né, elas estão, nossa realidade está mutante, então, eu lembro de uma fala do Jens Bugarten naquele congresso que a Iara organizou em 2014, né, ele fala um pouco depois, se não me lembro, não me falo a memória, depois da Claire Farago, e aí ele diz assim, bem, eu não sei se a gente está vivendo virada visual ou não, porque me parece que a gente teria que pensar os múltiplos sentidos manipulados na relação com a construção da sociedade, beleza, é bem por aí, por enquanto a gente está organizando a partir dessa chave, a chave do visual ou do icônico ou do imagético, enfim, é do pictórico e por aí vai, mas no final das contas a gente está num processo transformador, né, e aí, Iara, talvez sim, talvez a gente tenha um modo, seja um modus operandi, né, seja um modus operandi que é também um modus, é também uma discursividade acadêmica, é uma forma da gente tentar organizar discursivamente entre nós as questões, né, a recorrência, porque, bem, beleza, eu vou escolher esse vocabulário para trabalhar com esses assuntos, né, o que que eu quero dizer com a ser uma discursividade acadêmica? se o Mitchell tiver razão quando ele diz que a virada visual, ela acontece sempre que surge ansiedade com imagens, o que que é ansiedade? É uma certa relação com elas onde eu me torno consciente de uma variação nas imagens, se ele estiver correto, a virada linguística é também um sintoma de virada visual do século XX, né, na verdade, quando eu digo que tudo é linguagem, eu estou, inclusive que as imagens são textos, eu literalmente estou dizendo beleza, beleza, eu estou, sim, ansioso com esse bando de imagens, esse bando de fotografia que está circulando na imprensa, esse bando de filme, né, essa televisão que está perturbando o juízo e hoje em dia também a gente podia pensar isso a partir do universo digital. Então, acho assim, essas, esse modo desoperante de pensar por virada é meio uma tentativa adaptativa a transformações sociais da parte do campo de produção do conhecimento. quanto à questão da repressão, né, eu tendo a achar, sim, que a gente tem que pensar essas questões a partir de um princípio de longa duração, principalmente porque, novamente, se me tiver razão, se me tiver razão e a virada visual foi primeiro uma ansiedade com imagens no espaço público que depois é conceituada no espaço, no mundo acadêmico, que essa é a questão dele, né, a questão é, quando eu comecei a escrever é porque a coisa já estava lá fora, é porque o vento levou e já estava perturbando, né, para pegar ele como metáfora. Então, quando, se for assim, né, isso se torna entre nós muito mais forte porque a gente está vivendo num mundo onde, de fato, as experiências cada vez mais são vividas, acopladas com dispositivos visuais, né, e isso é, eu lembro agora da última fala da Ana na live que ela deu, acho que foi semana passada, no Pouco, em Pouco, né, onde ela coloca assim, veja que a partir desses material visuais a gente consegue ver um encapsulamento do acontecimento. Aí eu penso, eu estava vendo aquilo, gente, mas olha, quando eu penso a partir dessa chave, literalmente, como é que isso acontece hoje em dia? Quais são os recursos que nós usamos para poder constituir o acontecimental, essa palavra horrorosa, a eventualidade, a eventualidade contemporânea? quer dizer, a gente usa, na verdade, múltiplos, múltiplos suportes, imagens que em suportes variam absolutamente de estatuto, só para pegar uma ilustração, pensa nos alunos de game, de game, os alunos não, o povo que joga game, pensa neles jogando Age of Empires ou qualquer outra variação, e aí você vai dizer, ah, eles viam um simulacro de história, esse menino não é burro, ele sabe que ele está olhando no sentido mesmo de estúpido, ele sabe que essa simulação é um pedaço da realidade dele, e esse filme varia, e esse jogo, ele varia entre o estatuto da simulação para a representação do passado, para fazer referência a saberes da cultura histórica e para ser uma coisa absolutamente contemporânea, ele joga com uma pessoa que está lá no Japão, para pegar a distância da distância, ou seja, é o mesmo usuário que usando um suporte visual, um determinado dispositivo que lida com, por exemplo, com smartphones, lida com filmes, lida com séries, tira selfie, né, e também senta na mesa, senta na mesa para comer com seus pais corpo a corpo, né, que tenha seus relacionamentos e também mobiliza outros recursos, quer dizer, essa nossa consciência dessa multiplicação de imagens na constituição do real, acho que é ela que nos empurra nesses movimentos de repressão e ao mesmo tempo de retomada das imagens constantemente. né, e aí, chegando no terceiro ponto que é do 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 Colley, né, o texto do Colley, eu tenho que ler agora o texto do Colley, né, essa pessoa louca, eu vou marcar até terminar, agora vou ter que ler o texto, eu gostei muito da premissa e sim, eu tendo a imaginar, eu tendo a pensar isso, eu tendo que imaginar, a minha impressão, e é por isso que eu gosto do Mitchell e do Belton, o Marcos falou do Mitchell, o Mitchell é meu favorito, né, eu gosto muito, eu tô batendo cabeça agora pra tentar entender a ideia de imagem science dele, mas eu acho, eu gosto muito dos dois, inclusive o Belton entende a relação dele e a aproximação dele com as próprias ideias do Mitchell, porque no final das contas se a gente explorar o limite, ali você tem uma ideia de imagem com flutuação, né, você, e isso é o fundamental, né, e eu acho que provavelmente sim, se a gente olha pra esse princípio de imagem com flutuação, nós temos outros precursores que a gente não sabe, né, porque essa história não está contada, e ela precisa ser contada, quer dizer, já tem outros interlocutores, né, você citando o Colley, eu lembro de um texto dele naquele, o corpo da liberdade, é uma entrevistazinha pequena, em que ele diz, ah, gente, Livarbo, era pra saber sobre o Renascimento, era pra saber sobre o Rafael, era pra saber sobre Botticelli, e aí eu penso assim, nossa, mas pelo refinamento dessa pessoa, da forma como ele articula a imagem aqui, essa pessoa, na verdade, ela estabeleceu uma relação com essa bibliografia bem diferente, né, e interessante, e aí, a gente entende uma parte sim do sucesso do Dilberman, porque ele usa uma estratégia, isso eu coloquei como uma nota no outro texto, né, ela era uma nota muito cretina, ela mudou bastante, até ficava comportada, né, mas é uma nota muito cruel, aonde eu diria, beleza, todo mundo que estuda imagem, pensa a questão da iconoclastia, só que, essencialmente, só o Dilberman transformou a iconoclastia num instrumento historiográfico, né, aonde ele escolhe quais são os precursores dele pra matar o pai e se colocar no lugar, aquilo é de piano, me perdoem os bons leitores, eu gosto de vários textos dele, mas aquilo é uma relação narcísica muito curiosa, porque ele faz questão de localizar seus precursores pra anular precursores que ele deseja anular, então o Panofsky e outros são pra serem anulados, isso é um mecanismo, e aí ele usa, e aí ele consegue capitalizar isso a partir dos recursos do Vargo, isso nada diz sobre a eficiência de suas ideias, né, isso é outro departamento, isso é outra coisa, né, mas eu, e me parece que ele explora pouco justamente a dimensão da flutuação, porque ele tem que fazer aquilo que o Harold Bloom fala, né, eu tenho que me tornar meu primogênito, né, eu tenho que ocupar o lugar do meu antecessor, e aí ele não vai poder fazer isso com os historiadores contemporâneos, ou imediatamente anteriores a ele, eu acho isso curioso, fica como uma provocação pra ele, que ele nunca vai saber, graças a Deus. Isso é bom! Santiago, temos assim, só pra concluir, o Caio tem uma pergunta pra fazer, e a Mayla, ela tentou elaborar a questão dela, eu acho que o que ela tá tentando dizer é como é que a gente lida quando a gente tá trabalhando com determinadas situações, onde algumas imagens-chave, elas nos faltam, eu acho que isso atua, eu acho que em grande medida com outros tipos de desafios que os historiadores e historiadoras enfrentam quando estão trabalhando com um conhecimento lacunar, que é o passado, o passado não vem composto, mas eu acho que de certa medida ela tá trazendo essa ansiedade, essa expectativa e essa questão pra o âmbito das imagens. E o Caio que vai abrir o microfone pra poder fazer a pergunta, e aí a gente conclui que você já deve estar cansado, todo mundo já deve estar cansado, e a gente deixa as questões pra próxima, que ficaram pautando, e toda a indagação que a gente pode fazer pra semana que vem, que o Santiago vai estar aqui de novo, e eu vou mandar um presente pra você, Santiago. Boa noite, boa noite, gente, tudo bem? É o Caio falando, na verdade, muita coisa, assim, ouvindo vocês, eu acabei pegando algumas respostas que eu ia fazer na minha pergunta, mas eu gostaria de fazer duas perguntas pequenas, uma pra Ana e pro Santiago, e outra mais direcionada pro Santiago, o Santiago havia comentado anteriormente sobre o Didi Uberman. A primeira mais direcionada é os debates que nós estamos tendo nas aulas com a Ana Mawad, mas também direcionada pra você, Santiago, quais seriam as implicações no trabalho do historiador ao trabalhar com séries de imagens, ou a de se propor trabalhar com imagens únicas, não seriadas, numa perspectiva mais metodológica da pesquisa histórica, e isso possui quais tipos de historicidades, dificuldades, no passado e no presente, de adotar um tipo de metodologia mais seriada e outra não seriada. Além disso, eu também fiquei um pouquinho curioso pra ouvir o Santiago falar sobre essas diferentes pessoas que, esses diferentes passos que ainda não demos quanto à percepção do Didi Uberman, do que ele significa, como um capítulo nessa história visual que nós estamos contando aqui no Brasil. Queria te perguntar pra comentar um pouquinho sobre quais outros capítulos nós ainda precisamos perceber, né, tanto perante autores da Inglaterra, da Alemanha e de outros lugares do mundo. A gente vê que existe uma tradução do Didi Uberman muito forte aqui no Brasil, mas não foi recebido ainda muito bem talvez alguns outros autores, né. Eu espero que vocês sejam bem aí e um abraço pra todos. Boa noite. Santiago, eu pulei, eu achei que era um comentário, na verdade você também tinha falado, é o Ivan de Mello, ele fala, as fotografias Hoffman me fizeram lembrar de um trecho do Rancière em Figuras da História, a história é o tempo em que aquelas que não têm o direito de ocupar o mesmo lugar podem ocupar a mesma imagem. É interessante perceber esses horizontes de expectativa diante das fotografias, o que me leva a pensar que na nossa relação com as imagens estamos sempre procurando o tal ponto que nos leva a destacar uma imagem das demais, inclusive em sua interpretação enquanto fonte para a história. Acho que esse comentário do Ivan tem muito a ver com a ansiedade da Mayla, que está um inclusive um seguido do outro, talvez ele tenha tentado respeitar responder a Mayla ali. Agradeço mais uma vez a todo mundo que participou e passa a palavra final para o Sancho fazer suas considerações. De certa forma, a fala do Caio e do Ivan, a primeira pergunta do Caio, a fala do Ivan e a da Mayla se encontraram, né, mesmo. Eu vou responder por causa da minha, vou começar respondendo por causa da minha formação, né, a formação é desgraça, ela acompanha a gente como um fantasma terrível. Então, assim, uma única imagem não é uma imagem, não significa que a gente não possa reconstituir a realidade histórica. Agora, dificilmente uma imagem que não seja rica o suficiente nos permite reconstituir o passado, né, de uma forma mais complexa. O que eu quero dizer com mais complexo? É que a gente pode, sim, usar uma imagem para produzir o passado. Se você pensar, pensa, por exemplo, o Valerian, que eu acabei de citar, que eu infelizmente não mostrei para vocês, né, no final das contas, eu agora deixo aí o link para vocês assistirem só no primeiro minuto e meio, né, no final das contas, aquela imagem, aquele recorte de uma imagem de arquivo televisivo tem um poder transformador das outras imagens. Dá para fazer uma grande reflexão a partir desse fluxo, o filme como um todo, entendendo aqui o filme como uma coisa cheia de intertextualidades visuais, porque no filme são imagens de deslocamento, de movimento, né, obviamente, existe sempre um limite, por isso que a ideia de construir séries é importante, porque ela amplia a possibilidade de construção do conhecimento a partir daquelas imagens. E isso é muito legal da gente pensar, porque, por exemplo, nisso, ele é um pensador extraordinário, né, quando a gente pensa o Didier Bergman, que é uma pessoa de uma erudição documental extraordinária e que mobiliza um documento de uma forma única, né, mas, da meu ver, o valor, boa parte dos textos dele é justamente porque ele demonstra esse material, quer dizer, ele faz pouco da ideia de imagem como fonte de documento, né, mas, no final das contas, o que ele faz é ter um conhecimento erudito profundo como um Erwin Panofsky, de quem ele gosta de falar mal, né, então, o que acontece quando você cruza todas essas possibilidades de imagens? Você literalmente amplia a possibilidade de construção do passado, né, porque o conhecimento histórico com muitas ou poucas imagens ele sempre vai sendo lacunar, mas com menos fontes, entendendo fontes no sentido do âmbito do termo, então, fica mais difícil, de fato, fazer história, fica mais difícil, de fato, a gente desenvolver o conhecimento histórico porque é uma questão da nossa matriz, sem fonte não há reconstrução do passado, é o que, de fato, nos separa disciplinarmente da possibilidade de só fazermos memória, no sentido, memória não no sentido negativo do termo, no sentido absolutamente aberto e mágico do termo, né, eu trago o passado que me cabe e pronto, isso me basta, né, então, isso é interessante da gente pensar porque aí a gente chega num limite também, né, talvez não dê para contar a história a partir daquela única imagem, é uma também uma possibilidade que tem que ser julgada no processo de elaboração de saber sobre o passado, talvez não dê, né, e isso só pode ser feito por quê? Porque, gente, trabalhar com o cinevisual, todos nós sabemos, não significa trabalhar só com imagem, né, com toda a variedade de fones possível que nos permitam reconstruir o passado, né, e é essa parte injusta de trabalhar com imagens, né, porque nós somos cobrados porque a gente cruza imagens com outras fones, mas ninguém é cobrado porque não cruza outras fones com imagens, né, então, esse é um aspecto que a gente tem que, que a gente tem que pensar. A segunda pergunta do, do Caio, né, são os diferentes passos e, e, que a gente ainda precisa entender para desenvolver esses capítulos de uma história visual no Brasil, bem, eu acho que uma coisa é pensar isso a partir do Brasil, outra coisa é pensar isso a partir da França, né, a França tem a sua própria tradição de estudos das imagens, que, por exemplo, só cito no texto na forma de uma nota de rodapé pequena, onde já tem psicanálise, tem fenomenologia, blá, blá, tem um caro de coisa, né, então, eles têm uma grande, riquíssima tradição, que, como disse o Martin Jay, é profundamente repressora em várias pessoas e em outros não, né, mas essa, o que eu quero dizer é que essa tradição, ela é muito mais ampla e muito mais intensa do que a gente imagina. quando um autor se torna famoso entre nós e ele, e esse autor tem uma alta consciência historiográfica, esse é o caso do Didi Bergman, ele tem uma alta consciência do lugar dele na tradição e da consciência, e ele tem uma outra coisa, além da autoconsciência, ele também tem uma consciência transformadora da tradição, ele quer ocupar um outro lugar, um lugar pioneiro, né, quando ele faz isso, isso é um mecanismo historiográfico extraordinário, que é um mecanismo de poder extraordinário, que todos nós sabemos como usamos também no mercado acadêmico brasileiro, né, mas aquele outro também no mercado acadêmico francês. Agora, qual é a grande questão? É que ele, no final das contas, a despeito de tudo, é apenas um pedaço dessa reflexão, né, essa reflexão tem muitos autores, né, a Yara citou agora há pouco o, ai, esqueci o nome dele, né, mas enfim, ela citou agora há pouco, você teria, a Ana colocou nos comentários o Frank Castle, né, isso, o Focillon, né, o Focillon, não sei falar em francês, enfim, então, tem ele, tem o Frank Castle, tem o Clemente Rosset, por exemplo, que ninguém, pouquíssimo citado no Brasil, né, embora haja alguns livros traduzidos, quer dizer, você poderia reconstruir essa história de outras formas, entendendo que o, provavelmente, o Dilberman é sintoma, não é, para usar os termos dele, ele é sintoma de um certo cenário, né, ele não é o cenário, como fica aparecendo às vezes pela tradução, que ela, infelizmente, é feita de uma resenha ruim no Brasil, a gente não tem o hábito de resenhar e organizar, né, isso é uma coisa, agora, se a gente pensa isso no Brasil, é esse o pedaço do texto que eu não exploro, é esse o pedaço do texto que eu não tive condição de escrever, que é o pedaço do texto que precisa ser escrito, na verdade, porque tem que virar um problema de pesquisa, né, qual é a história das imagens aqui, entendendo, primeiro, uma história das imagens, que é o que a gente já faz nas nossas pesquisas com o nosso material histórico, mas uma história também das concepções visuais, dos estatutos visuais entre nós, né, isso é um outro campo, uma seara gigantesca, que precisa ser explorado e precisa ser desenvolvido, que tem pano para a manga para décadas de trabalho, décadas de trabalho, então, seria, e é uma outra história, do qual o Dilberman seria um pedacinho do capítulo, provavelmente correspondente só aos últimos dez anos. Eu encerro por aqui. Muito bem, lá vamos à alma hoje. Eu quero agradecer a todos e a todas que participaram desse encontro, quero convidar todo mundo para quarta-feira que vem, também às sete horas, né, o link está divulgado no cartaz, eu quero agradecer muito ao Santiago, pela generosidade dele em compartilhar, não só em produzir esse material que contempla uma vastíssima literatura, né, acho que isso é muito legal, é muito bom a gente investir nesse tipo de trabalho, porque ele é democrático, é democratizante, acho que é por aí que a gente faz uma boa ampliação das plataformas de reflexão, e na semana que vem a gente vai ter um desdobramento dessa discussão. Acho que, no final das contas, foi bom a gente ter invertido, porque agora a gente pode determinar, eu já tenho até algumas ideias para fazer alguns recortes, sobretudo com as perguntas que foram feitas, em função de como a gente, mais do que discutir o texto, a gente pode avançar no programa que você está propondo, acho que a gente vai conseguir ter uma boa sessão, eu quero agradecer mais uma vez, eu estou muito contente, é muito bom a gente poder estar com vocês, pessoas que a gente vê poucas vezes, e esse encontro, para mim, esquenta meu coração, eu estava, eu estou precisando disso, ultimamente, acho que é a proximidade do aniversário, 60 anos é um número muito redondo para poder fazer, bom, então a gente se vê na semana que vem, obrigada por tudo, obrigada a você. Semana que vem vai ter parabéns, então, vai ser depois do seu aniversário, pode ter parabéns. Vamos fazer um brinco, botamos uma taça. Eu agradeço a Ana, eu agradeço a todos os ouvintes, todas as perguntas, fico muito feliz com a recepção, é uma oportunidade de rever queridas pessoas, ver a Ana, reveiar o Charles, Marcos, rever todos, e se aproximar nesse período desse Brasil que sem isolamento, mas com isolamento e pandemia, né? Obrigada a todos e até a próxima parte. Obrigada, tchau, tchau. Boa noite, gente, obrigada. Obrigado, boa noite, estava ótimo. Obrigada, Ricardo, pela sua participação, boa noite. Obrigado, gente, boa noite. Parabéns, Ana, pela iniciativa, estava ótimo. Obrigada, eu vi meu afilhado aí. É, ele pulou aqui. Tchau, tchau, estava ótimo. Boa noite a todos. Semana que vem. Tchau, boa noite. Tchau. 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 Tchau.